A presença foi computada. Essa presidência suspende os trabalhos por alguns ajustes. A presidência suspende os trabalhos por alguns ajustes. E debater o direito à liberdade religiosa e o direito às religiões de matriz africana. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende essa audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Diego Oliveira da Silva, defensor-chefe da Defensoria Pública da União. Tiago Augusto Campos Horta, subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bem-vinda, defensora pública. Macota Celinha Gonçalves, coordenadora-geral do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasineira, Senarab. Tânia Cristina da Silva de Oliveira, diretora da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial de Belo Horizonte, Macota Kizandembo. Paulo Afonso Moreira, diretor jurídico do Senarab e da Comissão de Direitos Humanos da UAB, representando o senhor Wilson dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Seccional Minas Gerais. Bem-vindo, senhor Afonso. Patrick de Oliveira Silva, Babaloá e Faelmi, psicólogo e especialista em estudos africanos. Ricardo de Moura, presidente da Associação de Resistência Cultural Afro-Brasileira, Casa de Caridade, pai Jacó do Oriente. Pai Ricardo. Célia Chacriabá, coordenadora da Educação Escolar Indígena e da Diretoria de Temáticas Especiais da Secretaria do Estado. Ex... Temos que corrigir aqui, mas... Os presentes... Vamos começar a nossa audiência com uma saudação aos ancestrais, com a mãe Cássia e mãe Rita, isso? Você tem um salto? Obrigada. Obrigada a todos, a todas. Peço a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. E eu quero justificar o fato de eu estar aqui nesse lugar, porque realmente era para minha mãe estar aqui, e como ela está doente, pediu para que eu a representasse. Então, eu peço com banda de ir a todos os cambonos presentes. Bem, Belém, Tom delinque se e Pembelê Tom delinque se e Cobiga um gusmo E mona evimi Cobiga um gusmo Suplicamos ao Inquice paz, saúde, sorte para todos os povos. Nós os saudamos, nós agradecemos, o Inquice nos dá. Aoito. Boa noite a todos e a todos. Boa noite. Vamos saudar a gente. Sabemos que tudo pode ficar imóvel e só tem ação se houver atuação do Exu. Ele é o orixá que faz as coisas acontecerem. Sem Exu, nada acontece. Então, para que aqui a gente consiga ter uma audiência pública e que aconteça tudo o que nós precisamos para defender os interesses da nossa religiosidade, nós vamos contar com a proteção do orixá Exu. Larue, 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 larue. Larue, larue, larue. Exu, oná. Exu, oná. Moxire, lode, ele, bará. E, bará, e, 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 e. Exu, oná. E, bará, e, 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 Laroi, chula, aroi. A benção, meus mais velhos, a benção, meus mais novos. Saravá, salve Maria para o pessoal do Reinado, salve Maria. Hoje também é um dia que a gente dedica ao Ogum. Então, pedir licença a esse guerreiro, que vai na frente dessas batalhas que vêm vindo pela frente. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino é pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum e Ara. E salve os campos de batalha, salve a sereia no mar. Ogum, Ogum e Ara. Ele é soldado de cavalaria, ele é Ogum, general do dia. Ele é Ogum, general do dia, ele é soldado de cavalaria. Salve o Ogum, que seja nosso guerreiro, que a sua espada seja erguida sobre nossos inimigos e garanta nossa vitória em todos os momentos. Axé, povo? Axé? Vou aqui registrar também, ainda tem uma pessoa na mesa que chegou. Iolarichá, Andréa de... Oiá. Oiá. Obrigada aí, Macota Celinha. Vem compor a mesa com a gente. Então, saudar todas aí, saudar as pessoas que estão acompanhando a TV Assembleia, estamos ao vivo, todos estão acompanhando esse momento histórico, que é a primeira vez que, nessa casa, a gente tem uma audiência pública presidida por uma mulher negra. Então, nós estamos fazendo história. Estamos nessa caminhada aí, aprendendo junto. Tem muita burocracia, a gente vai administrando aqui, mas são corpos que estão fazendo política. E é extremamente importante esse momento em que a gente vem aqui reafirmar o direito à liberdade religiosa, direito constitucional. Toda a tradição que Minas Gerais é tão rica, patrimônio nosso, patrimônio do país e patrimônio do mundo, estivemos esse final de semana com uma antropóloga americana que está aqui no Brasil, também trazendo a experiência da América Latina, que se repete a todo momento aqui no Brasil, o quanto nós estamos conectados para além dos limites e que a gente está, nesse momento, também reafirmando que o Estado é laico. É extremamente importante a gente começar dizendo isso. Estamos aqui na Casa Legislativa, lembrando de um princípio constitucional, que é o direito à liberdade religiosa, as manifestações de rito, e que o Estado jamais deverá envolver-se com, ou tentar determinar ou controlar os ritos religiosos, porque é um princípio constitucional também, que o Estado é laico. Mas temos aqui uma série de estigmas, e isso são... O legado da escravização deixou sobre nós. Então, ainda somos perseguidos. Nosso corpo, a nossa cor, a nossa tradição, a nossa forma de rezar, a nossa forma de viver, a nossa religiosidade, ainda muito perseguidos. Então, esse é o espaço também de vocalizar essas denúncias, de vocalizar e dizer que estamos extremamente preparados para esse debate, e dizer também que não é só um debate do ponto de vista religioso. Nós estamos reafirmando toda uma tradição, uma forma de viver, que, inclusive, dialoga com a política de Estado, que é a política de segurança alimentar. Nós sobrevivemos porque nós nos alimentamos e alimentamos uns aos outros. O nosso maior rito e a nossa maior perseguição é por isso. Mesmo com a ausência total do Estado, nós nos manifestamos, a gente vive, porque o que nos alimenta não está na lei. É o que a gente constrói no dia a dia e é isso que a gente vai também trazer nos debates. É extremamente importante dizer que nós estamos também, nesse momento, nessa semana, no dia 26, discutindo liberdade religiosa, os direitos à sacralização de animais, de tudo isso que a gente vive e revive nos nossos territórios, nos terreiros, porque o STF, no dia 28, estará, inclusive, debatendo e se posicionando em relação a uma lei que, no Estado do Sul, vem, inclusive, reafirmando algo que a gente já faz, só fortalecendo, mas, infelizmente, há pouco, tem ainda poucos no judiciário que reconhecem que tudo o que nós vivemos e construímos é constitucional. Então, tem gente questionando a constitucionalidade daquilo que é extremamente tradicional, genuíno, e que não é só do Brasil, mas que a gente precisa, cada dia a mais, estar preparado para dizer que estamos, sim, dentro do Estado laico, legal, e que tudo o que a gente faz é legal, porque a gente está cuidando da vida, da dignidade da pessoa humana, é extremamente importante. Vou voltar aqui. Mais uma convidada aqui da mesa, que bom que chegou, Lorena Borges, representante da Juventude de Terreiro, chega junto. Então, põe conosco. E vamos abrir aqui para saudar, uma pequena saudação também para o nosso deputado Betão, que está aqui conosco, deputado PT. E depois a gente abre os nossos trabalhos aqui com a mesa. Inclusive, a gente tem alguns relatos importantes que vão fundamentar ainda mais o nosso debate aqui, quer dizer, das situações de violação de direito ainda em terreiros que precisam ser vocalizados, aproveitar o microfone e vocalizar tudo isso. Vamos lá, Betão? Obrigado, André. Obrigado, André. Pessoal, boa noite a todas e todos. Eu estava falando com o André que eu estou com uma reunião sete e meia, portanto, atrasado, lá no centro de Belo Horizonte, mas eu fiz questão de estar participando aqui da abertura, de trazer a saudação, porque eu queria trazer um testemunho. Eu era vereador, até há pouco tempo, lá em Juiz de Fora, tem três mandatos que eu sou vereador lá, e, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, fui procurado lá, em determinada época, pela mãe Rita, mãe Rita de lá, que trouxe uma companheira nossa que havia sofrido uma violência, com base na questão da intolerância às religiões de matriz africana. Então, nós começamos a pensar o que fazer e concluímos que não dava para ficar numa discussão, você esteve lá, não é, você esteve lá na audiência. Não dava para ficar no âmbito da questão da polícia. Então, nós resolvemos fazer exatamente uma audiência pública sobre a intolerância às religiões de matriz africana. E foi uma das melhores audiências públicas que nós realizamos lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Muito cheio, com uma abertura parecida com essa aqui que nós tivemos. Algumas questões particulares lá da cidade foram, tentaram ser resolvidas, como uma lei que proibia, num parque municipal de Juiz de Fora, de que pudesse ser realizada e colocadas oferendas e acender velas, quer dizer, uma lei que atinge frontalmente as religiões. e acabaram criando lá também uma, aqui em Belo Horizonte já está bem mais adiantada, mas um grupo de discussão que envolvia a Câmara Municipal, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Prefeitura de Juiz de Fora, o Movimento Negro, organizado, uma série de pessoas que participaram. E aí nós começamos então a ter mais relações com as religiões de matriz africana. Hoje eu frequento muito lá o terreiro do Pai Julim, lá em Maitá, que é um distrito rural de Juiz de Fora. Subindo aqui para a BR 040, também já estive no terreiro do Pai Dudu, em Conselheiro Lafayette, não sei se as pessoas aqui conhecem. e todas as vezes que eles me chamam para a gente poder fazer alguma discussão, eu percebo assim a sensibilidade que as pessoas têm para fazer a discussão política. Eu fico muito à vontade para falar, como eu falava na época sobre a reforma trabalhista que o golpista do Michel Temer apresentou no ano passado e acabou sendo aprovado. Consegui falar também sobre a questão da reforma previdenciária que também o golpista do Michel Temer e agora o desgoverno Bolsonaro está tentando aplicar sobre a população brasileira, que eu acho que são questões importantes também que, se for possível, devem ser colocadas para a população poder estar discutindo. Então, André, eu queria estar trazendo esse relato. Eu acho que foi muito importante e é difícil os políticos, normalmente os partidos tradicionais, eles abraçarem uma determinada causa como essa. Normalmente, eles fogem da discussão. Então, vou desejar para você aqui uma excelente audiência pública, tenho certeza que vai ser. E, boa sorte, um abraço para todos e todos. Pessoal, obrigado. 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 Antes de a gente avançar aqui nos debates, gostaria de convidar para a mesa a macota Kindolaê, mãe Cássia, a compor a mesa conosco. Tchau. Obrigada. 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 Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, convido as lideranças religiosas que irão apresentar relatos de situações de violações de direito e violências sofridas. O primeiro é Cotá Cafum Condá. Isso. Cota Cafum Condá. Por favor, é a tribuna. Dirige a tribuna. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos da mesa. A bênção a todos. Tomar a benção a cada um de vocês, Modjuba, Colofé, para quem é de Colofé, e Saravá, para quem é de Saravá. Bom, meu nome é Michel, eu sou de formação administrador com ênfase de gestão pública, sou iniciado na religião de matriz africana desde o ano 2000, atualmente estou na casa de uma metromilegia, sou neto, está tendo a arabomique e a maioria aqui deve conhecer. E vim representando o Baquice Banto Kassanj, que é a casa de meu avô. e de uns anos para cá nós começamos a perceber que o nosso entorno, a nossa comunidade vem sofrendo ataques frequentes no que tange à liberdade de culto, à liberdade de expressão e também à vivência do candomblé dentro de, não só de Belo Horizonte, como também na grande BH. Estamos sendo açoitados, na verdade, a ter que limitar o nosso culto. Nós temos liturgias próprias, nós temos rituais próprios, temos ancestralidade que devem ser respeitadas não só por essa nobre casa, mas por todas as casas do nosso país e pelo governo federal. O que nós pleiteamos, exigimos e pedimos também é que respeitem as diferenças. O Estado, ele deve se manter laico não só para nós, como para todos. Nós também somos eleitores, somos cidadãos, temos direitos, exercemos nossos deveres porque nós pagamos nossos impostos. e a gente vem observando que recorrentemente a política tem se voltado contra as religiões de matriz africana, contra o povo negro, no que tange à sacralização de animais. Uns estão tratando como sacrifício, eu não vejo como sacrifício, e sim como sacralização, porque, para nós, nós estamos cuidando dos nossos sagrados. Nós cuidamos, atualmente, de várias comunidades de entorno, dentro de uma comunidade de Canoblé, aqueles que são babalorixás, e alorixás, tatetos, mamês, chinkis, e até mesmo dirigentes de caixa de umbanda estão aqui e podem testemunhar do quanto eles cuidam das comunidades ao seu entorno. São pessoas que batem a nossa porta com fome, com sede, precisando de um auxílio psíquico, de um auxílio, às vezes, de a gente ter que comprar um remédio, precisando apenas de um serviço, entre aspas, e até de um psicólogo que nós acolhemos a todos. E, quando eu digo que nós acolhemos a todos, nós não fazemos decisão de cor, de raça, de credo, de opção sexual, de nada. E aí a gente vem se debatendo e vendo o quanto nós estamos sendo açoitados pelo governo no que tange à nossa sacralização. Eu gostaria de pedir que essa nobre casa respeitasse e cuidasse do que tem que ser cuidado. Porque nós fazemos a nossa parte e não batemos na porta de ninguém para pedir um auxílio. Hoje, não tem uma casa de matriz africana que tem isenção de imposto. Algum dirigente aqui tem isenção de PTU? E as igrejas? Tem? Eu não estou aqui para atacar, não, viu, gente? Eu estou fazendo só um relato de confirmação. Nós não temos terreno doado, eu tenho certeza que cada um que estão aqui compraram os seus lotes e ainda pagam por eles e querem invadir, depredar e açoitar, agredir, porque nós estamos apenas professando a nossa fé, aquilo que a gente acredita. nós não somos cultuadores de diabos, gente. Nós cultuamos os elementos da natureza e aos deuses divinizados que foram trazidos pelos povos da Nigéria. Para quem é de Angola, os elementos da natureza. Pedimos apenas respeito. Respeitem as nossas tradições, respeitem os nossos terreiros, respeitem a si. Se deem o respeito, porque nós estamos a todo tempo na luta e no embate para garantir que cada uma das casas que existem dentro do Estado de Minas Gerais sejam respeitadas. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos e que tenhamos um ótimo debate. Obrigada. A segunda pessoa é Tateto, Tatetó, Tateto. Hoje a gente vai aprender. Nós vamos sair nesse mandato aqui afinadinho, porque a gente vai estar aqui direto, incomodando. Então, Tateto, Gilabor. Casa de Cultura, Lodeio ao Pará, Santa Luzia. Eu queria agradecer à Comissão de Direitos Humanos a oportunidade a nós concedidas, nomeadamente a Casa de Cultura Lodeio ao Pará, que se faz presente com a minha pessoa, que sou presidente dela, Idaiela Orixá, e Mamento de Inquice, Mãe Glória. agradecer à deputada Andréa pela oportunidade, que, no nome dela, eu peço permissão para agradecer toda a mesa. a Universidade Federal de Minas Gerais, o ano passado, promoveu um seminário através da Fafish, com a professora doutora Vaniclé, com relação a essas questões que eu vou chamar a atenção aqui agora. A beleza que estão aqui, esses panos, chamado de chita, dos mais baratos que tem no mercado. Todos esses panos têm uma história, têm uma razão de ser as suas estampas. Naquele seminário, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma professora doutora e pós-doutora somente em panos. Ela veio da Guiné-Bissau exatamente para falar sobre panos, isso que nós temos aqui, essa beleza que nós temos aqui. E, diante disso, eu queria chamar a atenção que o imaterial da nossa religião não é visto pela academia como deveria ser visto. Por isso é que esses panos estão aqui, todo mundo os olha, mas não sabe a raiz, a tradição que os fazem estar aqui. Bem, quando se fala em resistência, resiliência, uma palavra muito em moda, eu queria chamar a atenção que eu vou falar algumas coisas aqui um pouco fortes. E eu vou convidar a todos que desçam comigo até o curral que nós vamos acompanhar um abate de um animal, um sacrifício de animal. Então, eu chego com a minha mão esquerda no curral, devidamente higienizado, conforme manda a Anvisa, e fio pelo ânus da vaca esse braço esquerdo até atingir o ombro, posiciono o seu útero internamente e com a mão direita eu tenho uma injeção com aquilo que eu preciso para poder inseminar a vaca. e ela vai ficar preenha. Pronto, esse é o momento. Isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício. Ela não sofre nada por isso. Depois, de algum tempo, o bezerro nasce. Esse bezerro, ele é alimentado com hormônio de crescimento, com uma série de outros artifícios para que ele possa dar uma carne envenenada para todos nós quando eles forem abatidos, sacrificados. Não, isso não é sacrifício. E essa carne chega nos nossos frigoríficos, totalmente comprometidas, mas com o certificado da Anvisa, onde os hormônios foram colocados ali para aquele bezerro crescer até o ponto de abate, continua crescendo dentro de nós porque ele suporta algumas temperaturas acima de 100 graus, que é a ebulição da água. Também suporta algumas temperaturas abaixo de zero. Então, esses passam para nós. Aí a gente vê as crianças com 10, 12 anos, menstruando, a gente vê a criança com uma série de outras avantajadas, se posso dizer assim, avantajadas, e que deixam as crianças sem ter o direito de ser crianças. Isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício. Mas nós pegamos o nosso animal e, através de preceitos ritualísticos, o colocamos sobre cuidados, cuidados infinitamente grandes. Eles não devem ser maltratados, não podem pegar sol, não podem alimentar na antevéspera, nem água ele pode beber, para que não tenha nenhum resíduo de toxinas que pudesse depois passar para a carne. E esse ritual nos permite que, através de rezas e de ervas, nós consigamos invocar o que há de imaterial dentro daquele animal até o ponto que ele se oferece para dar seguimento no cerimonial. Se assim não for, ele não pode ser abatido. Se é que posso dar nome de abatido. Porque nós não abatemos e nem sacrificamos nenhum animal. Nós, interessa nós, somente, somente, tão somente o sopro da vida que vai fazer parte do imaterial daquele cerimonial. Porque o restante já foi dito e que todos têm conhecimento. A carne sadia é distribuída para todos os componentes das nossas comunidades. A isso sim é sacrifício. Agora é sacrifício. Antes não foi. Lá, porque a carne, ela é, eu passei, fiquei dois dias dentro de um frigorífico acompanhando um abate para me saber como é que era a carne tipo exportação. Um verdadeiro absurdo que nós mandamos para fora. Mas se eu pegar uma galinha e fizeram uma cerimônia desta, eu estou sacrificando animais, não posso. Eu queria deixar esse registro de protesto que nós não sacrificamos nem abatemos. Nós simplesmente recebemos aquilo que a criação nos dá. Ela é que nos oferece para o sacrifício, para o ritual. Se ela não fizer assim, nós podemos devolver a criação, nós não podemos continuar o procedimento. É assim que eu aprendi e é assim que eu acho que deve ser. Então, a todo povo de santo, colofé, conjudió, anunci, o tumbá e minha bênção para todos que é minha bênção. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelos relatos. Isso. Tem mais um? mais uma pessoa para o relato aqui. Agora é mãe Rita? Se aproxime da... Macota? Como é que é? Macota? Pode falar o microfone aí. É importante registrar o nome espiritual. A mãe Rita é a Mameto Oias Belezi. Isso. Fiquem registrados aí no... Boa noite a todos e a todos nesta Comissão de Direitos Humanos. Cusadiou, Motumbá, Colofé, Aurea, a Benção, Minha Madrinha, Saravá, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui neste momento sobre a questão do debate sobre o direito das religiões de matriz africana. Nós temos uma Constituição que te dá o direito de ir e vir, de professar a sua fé. A laicidade existe, mas ela não está pronta para nós usarmos e utilizarmos ela como arma. Chegando ontem do Encontro Nacional de Mulheres de Axé do Brasil, no Léaxé Obalajá, onde a Jussara foi a responsável coordenadora para este evento, a preocupação de todas as mulheres, em especial, é sobre o direito humano à alimentação e sobre o abate tradicional. Eu sou Mameto Oias Belezi, estou na coordenação do Fórum Sampódimo, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, desde 2011, e estou na coordenação Mulheres. Então, vocês vejam o quanto a mulher dentro da matriz africana é de extrema importância, porque nós manipulamos o alimento, cuidamos da família, cuidamos de quem está no entorno. nas portas das matrizes africanas vocês não vão ver nenhum pedinte, porque nós acolhemos a todos e todas indiferente de credo religioso, de questão de saúde, de questão de saber das formações acadêmicas ou não. Nós estamos para acolher, mas o que acontece com o Supremo Tribunal Federal é que querem nos tirar o direito por puro racismo, por intolerância, e aí depois ainda dizem que nós respeitamos a todas as religiões. Mentira. Nós, povos tradicionais de matriz africana, não temos direito à terra e agora eu quero ver como vai ficar o direito à água. É o que nós discutimos também no encontro das mulheres de Axé. A nossa preocupação é essa. E como que vai fazer se você não pode imolar, ofertar um animal, uma troca de uma energia, porque nós não maltratamos quando vamos cuidar, ofertar este animal, nós estamos com o corpo limpo, como disse o pai. Então, o que vamos fazer? Nós vamos ter que fazer as escondidas, porque a cada momento neste país, a cada segundo no Brasil são abatidos um porco, um boi, 180 aves, para o lucro de alguns, segundo os dados do IBGE. O ano passado nós lançamos a tradição alimento e não violenta. O alimento sagrado tem que estar em quantidade e qualidade adequada para todos e todas. Nós não ganhamos verba de ninguém, o alimento que chega dentro das nossas casas, das nossas matrizes, ele é colocado pelos zeladores, filhos e adeptos simpatizantes do culto. Então, não mexam no meu sagrado, deixem que a gente possa abater os nossos animais, porque eu sou também da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Nós tivemos uma audiência e, quando se falou de território, se não me falha a memória, o deputado Mauro, ele saiu da mesa após dar total proteção e agradecer ao agronegócio dentro de uma Comissão Estadual de Povos e Comunidades Selecionais do Estado de Minas Gerais, eu gritei, eu sou maluca, eu gritei mesmo, o senhor nos respeite, aqui tem agricultores familiares, sabemos como cuidar e tratar a terra e preservar a terra e a água, porque nós tínhamos indígenas, ciganos, quilombolas, vazanteiros, gerarraizeiros e todas as outras comunidades do Estado de Minas e Matriz Africana. Eu acho um desrespeito muito grande, eu espero que hoje, neste debate sobre o direito das religiões de Matriz Africana, possamos ser respeitados em todo e qualquer lugar e que haja mais audiências públicas aqui, que o nosso povo venha mesmo, eu não tenho vergonha de mostrar na cara, eu ando desse jeito e vou permanecer, as pessoas assustam, você vai em tudo, se eu não for, como que eu vou defender o meu direito e o direito de todos os povos que aqui não estão presentes? Ter tradição é ter conhecimento, é ter reconhecimento à humanidade, é saber que o povo tem rito, tem mitos, tem história, tem vida e ter uma matriz é ter uma identidade, uma referência, uma cultura e se essa identidade é perdida, roubada, ela deve ser recuperada. Tanto nas defesas pelo direito humano à alimentação adequada, quanto à liberdade de culto e crença, e crença consolida a garantia do abate tradicional. Considerar o abate tradicional, ritualístico e doméstico como legítima dos povos tradicionais estar em consonância com o direito humano à alimentação adequada e à soberania alimentar e nutricional desses povos e com a cultura de um país plurietnico com tradições diferentes. Exame na quadra agradecer a todos. Espero que, dia 28, possamos nos encontrar em frente ao Supremo Tribunal Federal. Cheguem bem cedo, e ainda tem a fila para as pessoas mais velhas. Então, adentrem. Eu sou mais nova, estou com 57 anos, eu fico de fora. Exame na quadra. Obrigada. Obrigada a todos que trouxeram relatos. Esses relatos, gente, só fundamentam o motivo de estarmos aqui. Nós estamos aqui reafirmando o direito, mas também a um espaço de denúncia. E dizer que as denúncias perpassam, tanto nesse debate que vai para o STF em relação aos rituais e à sacralização de animais, mas também todo o território que constantemente é violado, é perseguido, e, por isso, estaremos aqui sempre com o microfone aberto para trazer essas denúncias, inclusive aproveitando a presença aqui do Ministério Público, da Defensoria, o próprio Estado está ouvindo e percebendo o quanto a gente precisa de avançar no sentido de garantir que o direito constitucional, liberdade religiosa, se faça no cotidiano. Então, vamos avançar até o final da audiência, tirar, inclusive, encaminhamentos que a gente saia daqui com mais segurança para continuar a nossa luta e a nossa tradição. queria registrar também aqui a presença de Gilberto da Silva Pereira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da UAB, ainda está presente? Está na plenária. Está na plenária aqui do lado. E da Letícia Silva Palma, superintendente de Participação e Diálogos Sociais do Governo do Estado. Muito importante o Estado estar aqui conosco e entender que nós estamos avançando. Diálogo é isso, presença do Estado e do Judiciário acompanhando todo o nosso debate. Retomando para a mesa, vamos, nesse momento, a presidência passar a palavra aos convidados que disporão por até dez minutos para suas explanações e, posteriormente, daremos a abertura do debate, onde o microfone está aberto para a participação de todos. A primeira que vai falar pela mesa é a macota Kindoriyae. Kindoriyae, mãe Cássia, o microfone é da senhora. Boa noite, boa noite à mesa. Cumprimento a todas e todos. Na verdade, eu estou aqui hoje, mais uma vez, explicando, representando a minha mãe. então, eu pouco me preparei para poder estar aqui. Mas, uma coisa que eu posso estar trazendo e falando é sobre um coletivo, porque, e eu acho que isso seria também a fala da minha mãe. Uma das minhas maiores preocupações com esse julgamento sobre a questão do abate religioso é mais sobre também a reafirmação enquanto território. porque, uma vez que somos ameaçados, uma hora é porque não podemos queimar, por exemplo, o lixo. A gente entende que já estão preocupando, já querem ali incomodar com o nosso fogão de lenha que fica 24 horas aceso. Então, cria-se uma lei urbana onde não se pode queimar mato ou mato no quintal, sabendo-se bem que a questão é com os terreiros. A partir daí, então, também vem, cria-se uma lei do silêncio, onde hoje temos terreiros que é proibido de tocar justamente por causa do barulho da tabaque. E agora vem essa questão da lei do abate. E aí, isso me preocupa muito enquanto liderança comunitária de um território negro, porque o que eu percebo é que o tempo todo a gente se sente ameaçado diante do próprio Estado. E aí, o Estado alegando para a gente que é um Estado laico, a gente pergunta se é um Estado laico, então é também um Estado racista. Porque os crimes que a gente sente, as ameaças que a gente sente, a gente compreende que vem por causa do racismo. Porque, na verdade, o que viola, o que está nos violando é o nosso direito de ser, de cultuar, de praticar, de vivenciar tudo aquilo que não pertence a esse Estado, que nós temos como herança, herança ancestral, e o Estado vem nos violar desses direitos. Então, eu acho que o Estado deveria, ele nos justificar o porquê dessa lei. Qual é a importância para o Estado essa lei? Porque ela me vem sem cabimento algum. O porquê que eu não posso praticar o rito do alimento num país que mais se consome carne, que mais se exporta carne. se ele é laico e se ele alega não ser racista, o que é, então, qual é o teor desse... O porquê que isso é proibido? Eu queria que o Estado me respondesse mesmo, enquanto mulher, quilombola, de matriz africana, que vem de uma tradição. Eu nasci dentro de um terreiro, então, eu não sei fazer outra coisa, eu não acredito em outra coisa que não seja o meu sagrado, o meu sagrado é a minha prática, é a minha tradição, a minha cultura, e é o meu povo, é o meu território. E aí eu percebo, assim, que se o Estado hoje nos proíbe da prática das tradições, da prática dos rituais sagrados, e, ao mesmo tempo, fora desses territórios, ele mata a nossa juventude, ele está nos proibindo de viver hoje e nos proibindo de permitir continuidade. Então, isso vai para além. Eu queria muito que todos aqui das tradições, das religiões de matriz africana, olhassem com o olhar de ameaça, na verdade, de desconstrução de um território enquanto sagrado. Porque, uma vez que você não pode alimentar aqueles que protegem, que a gente entende que dá a força e que protege e alimenta o nosso território, eles não querem nem que a gente continue a viver. Então, isso vai vir, é um genocídio cultural, é um genocídio religioso, é um genocídio de uma população e de tudo aquilo que ela representa. E, assim, e o pior de tudo, que eles não justificam o porquê dessa violação de direitos, o porquê que nós não podemos comer uma carne que a gente acha que precisa ser consagrada. Porque o que a gente faz é isso, a gente tem a cultura e a tradição de compartilhar o nosso alimento e desconstruir isso dizendo que a gente sacrifica um animal. Nós não sacrificamos um animal, nós comemos uma carne igual qualquer um outro cristão, coloca o seu peru na mesa na ceia de Natal. Porém, a gente faz isso com o maior número de pessoas que a gente não precisa de convidar, não precisa conhecer, a gente só quer compartilhar. e aí a gente acha que esse momento é tão importante que a gente compartilha também com os nossos inquices, com os nossos orixás, com os nossos deuses, porque a gente quer que eles comam do mesmo jeito que nós comemos. A gente precisa alimentar a nossa fé e a nossa fé precisa ser alimentada a partir da nossa prática e não de uma escrita, de uma página, de uma letra, de um papel. A gente quer manter a nossa fé viva como a natureza, a gente mantém a natureza. Então, eu acho assim, o Estado, ele precisa assumir ou ele é racista ou ele é intolerante, o que ele é. Porque uma outra coisa que a gente percebe também é que antes, atrás de todo o terreiro, existia uma comunidade, uma favela. Hoje, essas comunidades expulsaram os terreiros de lá. Eu venho de uma história parecida com essa. E, quando nós retornamos, porque nós somos insistentes, a gente acredita que a gente tem direito ao território e voltamos para o nosso território. Nós voltamos para o nosso território cercado de sete igrejas. Parece que é uma coisa mandada mesmo. Se em volta, hoje, para poder chegar e entrar dentro do manso, você passa na porta de sete igrejas. E isso em volta do morro. Então, assim, e não é só o manso. Muitos outros terreiros que a gente ia, a gente passava por becos e vielas para poder chegar seguindo o barulho do tambor no meio da escuridão. Hoje, a gente chega através de asfalto, iluminação pública, praça pública, mas a gente passa no meio de um monte de igrejas. E, o pior, às vezes, a gente é impedido de passar lá de branco porque o tráfico não permite passar. Então, assim, o Estado, ele que tem que nos responder, ele não pode nos colocar no banco do réu. É o contrário, ele tem que estar ali nos dando uma resposta do porquê que nós estamos sendo julgados, porque eu não entendo qual é o crime que nós fazemos de comer frango, comer galinha, comer cabrito. é mais nesse sentido. Eu acho que é mais... Já deu meus dez minutos. Eu acho que é mais nesse sentido que... Esse negócio de falar com minuto é terrível. E é isso, eu acho que os zeladores, eu acredito e eu peço aos zeladores que está na hora de a gente abrir as portas dos nossos territórios, chamar o povo da capoeira e voltar a fazer aquilo que a gente faz, que os nossos antepassados, que os nossos heróis fizeram. A gente só conseguiu vencer porque nós resistimos dentro de um território. A gente tinha um território. Eu acho que o território é tudo, ele é a base de tudo. Tanto é que a gente oferece os nossos bichos para o território. É o entoto, é a comunheira, é a árvore sagrada, é uma pedra, é um otá. Então, eu acho que tudo isso que demarca o território é uma bandeira, tem que ser preservado e eu acho que a população, eu tenho certeza que a população negra, ela tem que retomar o seu lugar de volta e assumir realmente o valor e o sagrado que é manter um território. E que o Estado nos regulariza, ao invés de ficar colocando o banco do réu, porque cortamos galinha, porque isso está sendo piada, gente, esse Brasil, pelo amor de Deus. O Estado, ele toma vergonha e regulariza os nossos territórios. Nós não conseguimos regularizar a questão de IPTU porque nós não temos regularização de território. Acho que a maioria dos terreiros não são regularizados, assim como é as comunidades negras, as favelas, os quilombos. E eu acho que o Estado, ele deveria estar assumindo, é esse papel, porque é o mínimo, eu acho que a Comissão da Verdade está aqui, pai Paulo, e eu acho que é o mínimo para começar a fazer reparação com tudo aquilo que eles nos tiraram e não nos permitiu chegar. eu acho que nos ameaçar de manter a nossa prática, a nossa tradição, a nossa fé, isso sim é crime. E é um crime que tem que ser denunciado até no outro país, nos Estados Unidos, onde quer que seja, não sei nem como que fala essa corte, mas eu acho que isso tem que ser discutido no mundo inteiro, porque estão proibindo, que foi a única coisa que nós conseguimos manter quando fomos sequestrados da África, foi as nossas práticas religiosas. E agora eles querem apropriar disso, nos tomar isso, e eu acho que a gente não pode permitir. Muito bem, mãe Cássia. Inclusive, o Manso, o quilombo Manso, é um quilombo urbano e sofre todo o tempo com essa especulação imobiliária. Nós estamos falando de uma disputa de territórios, se dá também pelo capital. Quando o capital quer se apropriar de territórios, e aí cria essas mais absurdas formas de criminalizar e de expulsar dos centros urbanos terras extremamente valiosas hoje que estão na capital de Belo Horizonte. Eu gostaria também de informar, gente, que essa audiência é uma audiência interativa. As pessoas que estão acompanhando em casa podem participar, fazendo perguntas. Isso é uma conquista do povo. É isso. A Assembleia abrindo, inclusive, para a participação daqueles que não conseguem estar aqui. Nós estamos falando de um estado que tem 853 municípios. O quanto que esses que estão lá no norte de Minas, Vale de Quintiônia, estão sofrendo e ainda têm dificuldade de chegar aqui e encontrar esse microfone. Então, tenha a voz aberta para poder fazer perguntas por meio da internet. Agora vamos ouvir a Lorena Borges, da Juventude Terreiro. Oi. A benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu fico muito pensativa quando eu vou escutando os meus mais velhos falarem, as pessoas trazendo tantas reflexões importantes e do meu lugar de juventude, eu permaneço com os questionamentos de quais são os caminhos que a juventude vai percorrer diante do cenário atual. Porque, se a gente não puder mais sacralizar, o que a gente que chegou na matriz africana agora vai cultuar? Como que a gente vai fazer essa caminhada que Macota Celinha, que Mameto Muiandê e tantas outras fizeram antes de nós se a gente não pode mais cultuar o nosso sagrado? Se a gente não pode mais compartilhar o alimento com os nossos orixás e com o nosso povo? Me incomoda muito. Essas coisas me dão uma inquietação muito profunda. Porque a gente vê a relação clara que tem com a questão racial. Isso, para mim, não é intolerância religiosa, isso é racismo religioso. Eles estão perseguindo a nossa ancestralidade. E isso, para mim, se dá como forma de nos enfraquecer. Porque, se a gente não pode resistir aquilo ombado, a gente vai cair. E aí, a juventude está onde nesse momento? É qual que é a batalha que a gente está travando para poder continuar o que os nossos mais velhos estão lutando aí há tanto tempo para construir e estão nos deixando como herança? O que é que eu estou fazendo para que o meu filho amanhã possa continuar cultuando o que é sagrado para mim? É muito difícil falar deste lugar porque eu não consigo perceber o caminho que a juventude tem tratado para lidar com essas situações. Então, eu gostaria de convocar a juventude a refletir sobre isso, porque não adianta a gente vir na audiência pública e voltar para casa e não se movimentar. Não adianta que a gente queira que o Estado faça se a gente não é capaz de brigar pelo que a gente acredita. Para mim, este momento de sacralização de um animal é um momento em que você está compartilhando com o que há de mais sagrado a energia vital. E, se a gente não puder fazer isso, de onde a gente vai tirar a nossa força para resistir? A gente vive em um Estado genocida. Todos nós aqui já perdemos companheiros da caminhada, porque o Estado mata a juventude o tempo inteiro. E a gente que está conseguindo resistir, que está vencendo as estatísticas, porque tem uma expectativa de vida muito curta para a juventude negra nesse país. A gente vai permitir que eles nos impeçam de professar a nossa fé? Quando eles promovem essa desqualificação do nosso sagrado, eles estão desqualificando a nossa história também. estão desqualificando a história do povo que veio de África e que construiu tudo isso aqui com a ajuda dos companheiros indígenas, que são os donos dessa terra. Eles estão desqualificando o negro nesse país. E eles fazem isso com esses ataques. Hoje, a sacralização de animal no STF, outro dia era um terreiro que estava lá ameaçado de não poder tocar, de não poder realizar o seu culto sagrado. E ninguém se preocupa com isso porque isso é coisa de preto. Não há uma comoção da justiça, do Estado, porque isso é coisa de preto, e coisa de preto não importa. Coisa de preto não gera capital. E aí a gente vai se submeter a isso até quando? De que lugar que a gente vai assistir isso acontecer? eu tenho uma expectativa que a gente consiga assistir isso de um lugar de luta, de resistência, porque eu aprendi com mulheres, como divas, que resistem, que lutam. E eu quero assumir essa posição de luta, mas eu acho que a gente precisa assumir esse lugar aqui lombados. Sozinho, terreiro nenhum vai fazer nada. A gente é um povo muito grande, um povo muito bonito, muito unido. E esse ataque direto à sacralização diz disso, do nosso aquilombamento, porque a gente se junta na hora de se alimentar. A gente abre a porta das nossas casas para receber todos que vierem e partilhe o que a gente tem de melhor. E partilhar essa força de resistência, essa força de luta é muito importante. E aí a gente faz isso na hora que sacraliza aquele animal, mas a gente também pode fazer isso de outras formas na vida. e a gente precisa pensar sobre a construção desses momentos. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Eu acho que aqui tem muitas pessoas que vão falar com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento de causa do que eu, de sacralização, pela idade de santo, pela vivência dentro da religião. E, nesse momento, eu acho que cabe a gente escutar nossos mais velhos com muita atenção e perceber o que a gente, enquanto jovens, enquanto povo de terreiro, pode fazer de melhor para mudar essa realidade. Porque a gente vai continuar a ser perseguidos. se isso aí não passar no STF, no dia 28, vão vir outros ataques e a gente vai ficar sentado esperando para reagir só no momento que a gente estiver sendo atacado, que a gente estiver acuado. A gente não precisa de passar por isso. O povo preto é mais da metade da população do Brasil. E, ainda que não estejamos todos dentro dos terreiros de matriz africana, atacar o povo preto ataca a nossa história enquanto ser humano. Os ataques à matriz africana dizem do ataque ao nosso histórico, à nossa Constituição. Porque a gente se constitui com a história dos nossos mais velhos. É os nossos ancestrais que ditam os passos que a gente vai seguir. Ainda que a gente às vezes não consiga entendê-los com a propriedade e a sabedoria que eles nos passam, eles ditam o caminho que a gente deve seguir. E, se a gente não é capaz de fazer uma leitura disso e continuar, a gente vai conseguir o quê? Do Estado. Porque o Estado, teoricamente, é o Estado laico. E por que só a matriz africana está sofrendo esse ataque? Tem outras religiões que sacralizam, inclusive, e geram muita renda para o governo, porque sacralizam e mandam para o exterior e está tudo certo. Agora, você que cria a sua galinha lá no seu quintal para dar para o seu orixá, para o seu exu, não pode fazer e fica quieto no seu sofá, esperando que alguém faça por você. A gente não pode mais agir assim. Vamos refletir, vamos voltar para a luta, que é o que a gente precisa nesse momento. Gratidão, Lorena. É isso mesmo. Estaremos resistindo sempre. E é importante demais a presença da juventude no processo de tradição. Nós estamos dizendo isso. Os exemplos, toda a oralidade que é repassada. Então, a presença da juventude e a presença dos rituais, como eles já são feitos até hoje, é extremamente importante para que a gente continue resistindo com a nossa tradição e com a nossa oralidade e com todo o ritual completo, como cada um escolher fazer, e não como o Estado quer determinar. Gente, estão abertas as inscrições. aí quem já quiser fazer inscrição para fazer fala depois, já está aberto. Queria também registrar, gente, que esse mural, esse quadro maravilhoso aqui foi emprestado pelo Senarab. É uma produção feita por mão de mulheres, quase 60 mulheres. A inscrição é com o pessoal da casa. Você sabe informar, gente, quem está fazendo a inscrição? Evandro. Evandro, levanta a mão aí. Lindo. Foi a linha dos horizontes, mais de 60 mulheres se dedicaram e presentearam, homenagearam o Senarab, esse espaço também de resistência de matriz africana. Então, está aí, nesse momento aqui, também trazendo toda a espiritualidade na arte feita por mão de mulheres para esse espaço político, que também toda essa arte também é política, saudar aí as mulheres da linha do horizonte. Agora, quem vai falar com a gente aí é o pai Ricardo. O pai Ricardo é presidente da Associação de Resistência Cultural Brasileira, Casa de Caridade, Pai Jacó do Oriente. Boa noite a todas e todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da Andréia, agradeço a Comissão de Direitos Humanos pelo chamamento aí. e eu vou perguntar para eles o que eles vão fazer. Já sabem de cor e saem o teatro do que está acontecendo, mas eu queria que eles tivessem uma atenção para além dos olhos. Quem nos vê coloridos, sorridentes, resistindo, não sabe realmente a que estamos resistindo. para além dos olhos dos nossos jovens que estão sendo mortos todos os dias, toda hora, não está nem para contar nem no painel eletrônico, roda de pressa como é que está essa violência. Para além dos olhos que você vê, você não vê que cada jovem morre uma centena de família. Para cada jovem morre uma quantidade cultural. para além dos olhos, essas questões todas que a gente tem falado a respeito do abate, a gente sabe que tem um grande interesse econômico por trás. Mas, para além dos olhos, o pessoal tem que ver o que a gente faz também. Cada terreiro é uma fonte inesgotável de ofício. quantas cozinheiras, chefes de cozinhas, quantos cardápios saem do terreiro. Para além dos olhos, quem vê o porco tem que ver a feijoada. Deve ter servido aí sexta-feira no restaurante da Assembleia. Então, a gente não é isso que eles conseguem ver com os olhos. Agora, a gente consegue enxergar muito bem o que está acontecendo. Uma perseguição. De todas as formas. Materialmente, psicologicamente, financeiramente. tem um discurso de que somos todos iguais. Eu quero saber onde é que estão esses direitos iguais para todos. Tem uma questão a respeito dos privilégios que sentam em cima deles. mas, quando eles sentem em cima desses privilégios, para além dos olhos, não conseguem enxergar que estão sentados de inúmeros cadáveres meus ancestrais e de inúmeros cadáveres futuros que esses privilégios vão fazer. Para além dos olhos, quando eles pensam em... É ruim falar? Surrupiar? As nossas cores, os nossos desenhos, as nossas roupas, a nossa alegria. E quem vê é uma festa de terreiro. Quem vê a Zingoma tocar e põe paralelo com outros tipos de diversidade que não a nossa, pode ver para onde está todo mundo para o lado de lá. E já estão surrupiando. Já foi o Bolinho de Acarajé, já foi a Capoeira Góspel, e aí por aí vai. Para além dos olhos, eles não conseguem nos enxergar como essa massa negra consegue ser o sangue mais vivo que mantém o Brasil em atividade. Porque a única atividade que se vê agora é perseguir nós. qual outra coisa está fazendo a não ser isso? Ora é tirando os direitos, ora é matando a nossa juventude, ora é acabando com as nossas matrizes, com as nossas mulheres. e a constituição que eles conseguem ver só com os olhos. Para além dos olhos, essa constituição feita há mais ou menos há 31 anos, ela não foi sentada e escrita assim de qualquer maneira, não. Houve luta, houve movimentos, houve conversas, houve pensadores competentíssimos, que escreveu uma das melhores constituições, admiradas, elogiadas por outros, e à frente de muitos países. Então, é um retrocesso que se declara, que se propõe, muito grande. quem diz que quem não consegue ver além dos olhos, não consegue sentir o coração. E o nosso povo é isso. A gente consegue ser acolhedor porque a gente não vê o outro. A gente estamos com o outro para além do que a gente enxerga. Há um tempo atrás, eu estive aqui na Assembleia de novo. Antes, a gente esteve aqui, foi em uma outra questão em Santa Luzia, e a gente trouxe os réis, que eram esses três atabaques, eram os réis da outra situação. Lá em Santa Luzia, que não podia tocar, então, os atabaques eram culpados. Para além dos olhos, naquela época, já falava que o culpado não era só o som dos atabaques, não. É quando a gente sacralizava o coro do bode para pôr ali, ali já estava anunciada a coisa. Então, a essa comissão e a todos que escutam do poder público, queria muito que eles prestassem muita atenção nessa situação, que eles conseguissem enxergar para além dos seus olhos, para além do que está escrito. Uma condição para uma população brasileira, afro-indígena, salve meus irmãos, que essa diversidade é que garante o sucesso desse país. Como o pai disse, outros disseram aqui, quando a saúde dessa diversidade afro é que garante todos os caminhos, para além dos olhos, a gente tem que sentir e fazer valer essa força toda. Vocês podem ter certeza, a gente é muito mais do que a gente pode se ver. E a gente tem que mostrar para eles, além dos olhos deles, isso tudo. hoje nós estamos em outros momentos, temos notáveis escritores negros, notáveis advogados, médicos, e temos que pedir a essa casa, pedir aos poderes públicos que dê visibilidade a esse momento de transição. nós aprendemos a lei como se diz, já estamos ensinando para outros camaradas, como os jovens estão aí. Então, eu queria muito saber realmente em em prática o que é que eles vão fazer. que, com certeza, nós não vamos deixá-los tirar nossos direitos. Não vão conseguir. Então, eu queria agradecer, pedir que que essa se torne uma tradição a gente estar aqui, mas, dessa vez, como diz a mãe Cássia, a gente não vai voltar aqui no banco dos réus. Muito obrigado. Obrigada para o Ricardo. Nós já somos aqui cidadãos de direito. Essa casa é a casa do povo e nós estamos aqui com essa dignidade de que somos, sim, parte desse povo que constrói essa casa. E aí, seguindo aqui, nós temos ainda alguns nomes, mas eu queria registrar também, gente, que tudo o que a gente está falando aqui na audiência fica registrado. vai virar uma nota taquigráfica e a gente vai fazer o requerimento para que ela vá para o STF. Então, cada palavra aqui será também uma palavra que vai estar lá junto ao julgamento do STF, junto aos tribunais. Então, os juízes também conhecerão a voz do povo de terreiro aqui de Minas Gerais que vai chegar lá. Então, é extremamente importante a fala de cada um aqui, porque faz parte desse documento extremamente importante. Agora, Macota Celinha, Senarabe, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Eu trouxe um negocinho. Vai dar para usar? Vai? Eu trouxe um data showzinho básico, mas eu vou começando enquanto não coloca. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu hoje vou fazer diferente. Eu vou tomar a bênção ao meu pai Arabequem. Hoje, eu estou assim, estou podendo. Eu queria cumprimentar todo o plenário na figura de meu pai Arabequem. pessoa de quem eu me orgulho muito. E só soma a Macota Celinha porque você teve boa navalha, viu, meu pai? E também gostaria de cumprimentar a mesa na figura de Andréa, minha parlamentar, minha companheira de movimento, e dizer para vocês que eu estou muito tranquila com esse formato da Assembleia, sabe? Eu estou tendo um espelho. Aliás, eu tenho três, você, Ana Paula e Leninha. Então, eu acho que para nós, mulheres negras, essa afirmação se faz muito importante. Pode passar, então. Pode passar, que eu já estou lá na frente. Eu queria dizer do meu prazer de estar aqui e falar para vocês que eu considero a data de depois de amanhã o dia em que a democracia envergonhou do Brasil. 28 de março é o dia da vergonha nacional. E eu gosto muito de estar aqui para poder falar para vocês do que eu penso, do que eu aprendi nas lições de vida do meu pai sobre essa questão. E é muito bom estar ocupando o espaço da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder dizer isso, para falar de liberdade e, particularmente, da minha felicidade em ser macota, em ser de povo, de terreiro. Eu sou muito feliz. Mas também eu sinto um certo constrangimento, acho que você pode passar, público, porque, em pleno século XXI, eu tenho que vir falar para vocês da minha religião. Gente, eu pensei que isso tinha ficado lá para trás. Então, isso não me deixa de me constranger. É como se eu tivesse que me justificar publicamente para vocês da felicidade que eu sinto em ser uma mulher de terreiro. Alguns falam que é macumbeiro, não sei o quê, mas eu sou feliz. Não me importa. E aí, eu queria dizer para vocês que o meu país, o nosso país, ele devia viver e respirar a liberdade. Nós temos uma Constituição Cidadã, que é um bebezinho, vai fazer 31 anos ainda. Para mim, é um bebê a nossa Constituição. E eu queria dizer para vocês que eu ficaria muito feliz de falar de liberdade, de Constituição Cidadã, mas eu seria hipócrita, eu seria mentirosa. Eu aprendi lá na minha terra, lá na minha tradição, que a gente não pode ser hipócrita. mas eu queria dizer para vocês da minha preocupação de que, em pleno século XXI, nós hoje vivemos crescendo de alguns males sociais, que é o fascismo, que é o racismo, que é a intolerância religiosa. Para mim, são doenças sociais. e isso me leva a uma grande preocupação. Eu sou uma macota, eu sou uma mulher de terreiro, eu sou uma mãe, eu tenho um jovem rastafari, eu sou uma brasileira que se dedica a buscar os meus direitos. Eles são inalienáveis e eles fazem parte de minha prática religiosa. E eu adoro o som dos atabaques. Eu não tenho o menor problema com eles, assim como eu acho que os católicos e evangélicos gostam dos hinos cantados nas igrejas. Eu adoro tomar um passe, deixar o preto velho para a mão, tirar as energias ruins, o caboclo vim, dar uma baforada. Eu adoro. Eu acredito que no passe o preto velho me renova. Ele vem e passa a mão. Qual a diferença para um pastor que imposta a mão para poder dar uma bênção? Ou um padre que na igreja também cumprimenta os seus fiéis pelas mãos. Eles também gostam. O que os faz diferente de mim? E aí, eu, por exemplo, eu gosto de dar presente, adoro ir lá na encruzilhada, gente, e deixar meu presente para o meu ancestral. Eu não tenho o menor problema de acender vela na encruzilhada, não tenho o menor problema de dar comida para o Exu. Não tenho. Depois que ele come, aquilo vai para a natureza. Eu não tenho o menor problema, André. E não vou esconder de ninguém que eu faço, porque eu faço. Eu faço porque acredito que ele está ali para comer. Da mesma forma que eu dou comida dentro do meu terreiro para a minha mãe, eu sou uma mulher de Oiá, eu dou comida para ela. O meu pai vai lá, sacraliza, faz a comida e eu convido a cidade para ir comer comigo. Qual a diferença do cristão que, na consubstancialização do corpo de Cristo e do sangue, come a hoste e toma o vinho? Qual a diferença da santa ceia dos evangélicos? Todo mundo está dando de comer alguma coisa. Tudo é comida. Tudo passa pela boca. Não vejo. Porque, na verdade, eu, para mim, isso é muito tranquilo. Eu poderia falar que os cristãos são antropofágicos teológicos. Porque comem a carne de um homem e bebem o sangue de um homem. E é lindo. Qual é o problema? Eu só como galinha, bode, pombo, pato. Eu não tenho o menor problema. Porque eu como aquilo que eu dou para o meu ancestral. Eu divido o banquete de minha mãe, do meu inquice, do bodum e do oriçá. Porque eu dou para ele, como e ainda convido vocês para ir comer comigo. E aí, é isso que eu quero colocar. Tudo tem fundamento religioso. Tudo. O padre, quando vai abençoar a hoxa, tem fundamento. A reza tem fundamento. Ele se ajoelha, ele impõe as mãos, ele roga a santidade daquele momento. O pastor Idem na Santa Ceia. O meu pai de santo também, gente. Ele vai lá, faz aqueles pratos lindos, tempera, dá para minha mãe, dá para os ancestrais. E ainda vai lá e faz um banquete para a cidade. Tudo tem fundamento religioso. O meu não é o pior do que o de ninguém. não é. E aí, nós temos que ter isso. As práticas, os fundamentos religiosos são milenares. O meu é, o cristão é. Eu não tenho que ter vergonha da minha religião. Pelo contrário, eu quero dizer que eu sou muito feliz na minha religião. E aí, e é muito, por isso que eu falo do constrangimento público, de ter que vir a público colocar essa minha felicidade. E aí, esses animais que nós sacralizamos, que nós oferecemos, que nós comemos, gente, eu não tenho culpa se a minha religião é uma religião de prazer, de alegria, de felicidade. Eu não tenho culpa se eu rezo dançando, cantando e batendo palma. Pelo contrário, eu tenho o prazer de rezar dessa forma. E é isso que o racista tem que dar conta de entender. Eu gosto de dar presente. Olha, não se incomode se uma cota, se a linha vai para o céu ou para o inferno. Esse é um problema pessoal meu. Não é um problema de ninguém. Aliás, se ir para o céu significar estar lá junto com esse monte de intolerante que já tem certeza e passaporte, eu prefiro ir para o inferno. Pelo menos lá eu não vou sofrer intolerância mais. A gente tem que lutar para que essa sociedade decidisse ser hipócrita. Hipócrita. E aí, eu sinto muito a minha religião é a religião da felicidade, da alegria, do prazer. Minha cabeça é meu templo. Eu chego no terreiro e peço para o meu pai, meu pai, sabe, eu quero continuar sendo essa mulher feliz. Eu não vejo diferença entre as religiões. Pelo contrário, elas têm seus ritos e seus fundamentos. Só que, no caso aqui, as semelhanças terminam por aqui. Porque a minha religião continua afundada na alegria e na felicidade. As semelhanças param por aí. E eu acredito que a minha religião, a minha vida não é fardo. Eu não sou infeliz, eu não sou fruto do pecado de Adão e Eva, hipótese alguma, gente. Eu sou fruto do amor profundo de Zambi, de Olorum e de Amavuliça. Na minha tradição, não tem essa dor do pecado. O meu corpo não me trouxe para o purgatório, não. Pelo contrário, me leva para o céu. Na minha religião, é isso. E isso nos faz diferentes, mas não nos faz piores. Não nos faz. E aí, não sei se está passando, está disponível para quem quiser depois pegar. Por isso, eu tenho tanta dificuldade de entender o ódio, a inveja que esses caras têm de nós. Porque só existe porque nós existimos. Eu estou concluindo. Estou concluindo. E aí, viu, Andréia? E aí, eu acho o seguinte, que, sabe, o racismo não é um problema meu, é dos brancos. E o racismo religioso não é um problema meu, é dos intolerantes, que não dão conta da nossa alegria, da nossa felicidade. Por isso, eu fico possessa de ver o STJ fazer esse papel que está fazendo. Porque, para mim, o que está em jogo é a democracia deste país. O que está em jogo é a constituição cidadã deste país. não é a minha forma de rezar, não, porque todo mundo acaba rezando igual. O que está em jogo é o meu direito de poder ser eu mesma. E isso que me preocupa, quando a Suprema Corte, aquela que deveria ser a Suprema Corte, faz um papel banal, bestial como isso. Porque, para mim, é uma bestialidade a votação que vai acontecer depois de amanhã. porque eu quero dizer para vocês, do Ministério Público, da Justiça, minha amiga Andréa, se pensam que uma lei vai proibir eu de cortar a cabeça de galinha, está muito enganado. Nós cortamos a cabeça de galinha há 518 anos. Tem 518 anos que nós reescrevemos a nossa tradição. A lei vai dificultar. Talvez você tenha que tirar a gente da cadeia umas vezes. É isso que vai acontecer. por isso não me preocupa, mas me preocupa o Estado Democrático de Direito. Me preocupa o fim da laicidade, que não quer dizer que o Estado laico seja ateu, até porque a Constituição já está entregue na mão de Deus. Não é isso. O que me preocupa é que essa votação fere os meus direitos cidadãos, ela fere a democracia. E aí, finalizando, de verdade, eu queria dizer para vocês que nós vamos para Brasília amanhã à noite. Nós vamos sair daqui com o ônibus. A gente mexe, se vira, faz o fiat, faz alguma... Nós vamos para Brasília amanhã à noite. Nós vamos mostrar para o STF que Minas Gerais não tem medo deles, não. Que Minas Gerais, que nós vamos lá dizer para eles que pode botar o que quiser, o Maia também. Aliás, eu queria propor a hashtag Brasil... Eu queria propor duas hashtags, Brasil Vegetariano, e vou copiar do você, Brasil Vegano. Por que isso? Aí eu acho que a gente podia espalhar a hashtag, Brasil Vegano, Brasil Vegetariano, porque para mim é isso, é palhaçada, é palhaçada. É palhaçada. Vai cair nessa. Porque, na verdade, o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é que a minha religião é de preta, de preto, e faz sacralização, sim. E aí, eu quero dizer, amanhã, 19 horas, nós vamos para Brasília, nós vamos mostrar para esses caras que a nossa hashtag é Brasil Vegano. Quero ver o Fred Costa da conta do Ricardo. Copiei você, viu, doutor? Valeu. Muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigada. Gente, até parte o coração interromper a Celinha, que ela deu uma acordada na gente, mas é isso, regimento, nossa audiência tem prazo também para finalizar, mas vamos registrar aqui a presença do sacerdote Fabrício de Marambô, de que banda? Marambô. Marambô, isso, isso. E também a presença da mãe Vilma de Ansan. Presença aí. Tradição. Agora nós vamos ouvir a Andréia Rodrigues Barroso da Casa de Candomblé e ler a Sé Omi Ogun Sandé. É isso? Cadê a Andréia? Oiê. Oi? Onde tem S e tem som de X? A Sé Omi Ogun Sandé. É sempre uma dificuldade falar depois da Celinha. Eu fico aqui, gente, eu não, eu não, eu não, eu não. Mas aí eu sou sorteada. Bom, abenço a todos. Abenço a meus mais velhos, meus mais novos. Abenço a todos aqueles que vieram aqui hoje para poder estar participando desse evento tão extraordinário. O Estado, tentando falar de preto, tentando falar da nossa religiosidade. primeiro eu queria parabenizar a senhora, deputada, porque estar onde a senhora está sentada hoje é uma vitória. Eu imagino quais foram os degraus que a senhora teve que subir e a dificuldade que foi sentar aí como mulher negra, como mulher, eu imagino. a primeira coisa que eu queria dizer é que as pessoas precisam entender que a gente não cultua o diabo, que o diabo não faz parte de nós, que o diabo faz parte de um culto, uma fé que tentou nos catequizar, que tentou dizer que a gente era o próprio diabo. talvez a gente até seja esse diabo, mas a gente, como a Celinha disse, é um diabo feliz, um diabo que canta, que dança, que vive essa ancestralidade, que, aliás, se não fosse ela, nem estaríamos aqui hoje. Mas eu gostaria de falar também do medo. É muito bacana a gente falar dessa luta que nós estamos, nos empenhamos, mas eu queria dizer do medo que eu tenho como sacerdotisa e me pronunciar numa denúncia mesmo perante essa bancada e perante a todos vocês que estão aqui. às vezes eu tenho medo de sair na rua vestida com minha roupa de candomblé porque eu sou marginalizada. Eu tenho medo que meus filhos de santo vão ao supermercado e sejam maltratados só porque eles estão com nossa indumentária. E, muitas vezes, eles não precisam ter a pele negra, bastam eles professarem a nossa fé. Eu fico com medo, deputada, quando acredite a senhora, dentro de uma escola estadual, a minha filha recebe uma bíblia evangélica e eles tentam dizer a ela que a fé dela é diabólica, que ela não está certa, que a nossa fé é algo que tem que ser constrangedor. eu tenho medo quando eu vou numa cachoeira e eu fico olhando para os lados e eu fico pensando o que as pessoas podem fazer às pessoas que estão comigo simplesmente porque a gente está cultuando a água ou porque a gente está cultuando e está abraçando uma árvore. Que, por sinal, a gente faz isso desde os primórdios. Enquanto as pessoas hoje querem dizer que a gente precisa preservar a água, a gente já cuidava dos nossos rios, dos mares, das nossas fontes. Mas a gente só está aqui porque a gente é feito de resistência e resistência às vezes incomoda. A gente só está aqui porque nós somos descendentes de um povo que também foi massacrado, os índios, que a gente não pode esquecer. A gente não pode dizer que a gente é só negro, a gente tem que dizer que a gente é negro e índio e também branco. Mas a gente precisa dizer que a gente está aqui, que a gente não precisa que eles nos tulerem, a gente quer que eles nos respeitem, porque a gente não bate na porta deles sete horas da manhã para dizer que nosso Deus é o mais importante e que é o verdadeiro. A gente não joga sal na porta deles para querer limpar o demônio ou qualquer outra energia. Então, eu queria dizer desse medo, do medo do genocídio que, como foi falado nessa banca, mata o jovem de hoje para que amanhã a gente não consiga se perpetuar, porque a gente sabe que a gente só vai conseguir se perpetuar se a gente se unir. Um outro ponto que eu queria deixar registrado aqui é que nós somos uma corrente e, se a gente não se entender como elo, como uma parte forte dessa corrente, eles vão conseguir nos rebentar. Nós só estamos aqui porque os nossos antepassados foram fortes e, com todas as diferenças de língua, de cor, de costume, de crença, eles se uniram e a gente só está aqui por causa dessa união. E dizer para a gente que a gente não vai fazer a nossa imolação porque sacrifício é o que acontece nos abatedouros, sacrifício é quando eles arrancam as penas do ganso vivo para fazer travesseiro. Isso é um sacrifício. Então, eu não faço sacrifício, eu faço imolação porque eu compartilho com os deuses que eu acredito do meu alimento porque, quando as pessoas batem na nossa porta, muitas vezes, a gente não sabe nem o nome e, na maioria delas, não é isso, Mãe Glória? A gente não sabe nem o nome da rua de onde aquela pessoa é, se é que ela tem uma casa. A gente abre a nossa porta, o terreiro educa, o terreiro alimenta e o terreiro abriga. E dizer para nós que nós não vamos continuar com os nossos ensinamentos ancestrais é a mesma coisa que dizer para o leão que ele coma capim. É a mesma coisa de dizer que ele não vai mais se alimentar. a cadeia alimentar existe, desde que o mundo existe e eu faço parte dela. E foi meus ancestrais que me deixaram e eu vou continuar com ou sem lei. Eles vão estar sempre comigo. A benção de todos, boa noite a todos. Obrigada, Andréia. A voz tranquila deixou a gente também acolhido. gente, a última pessoa agora da sociedade civil é a Célia Chacriabá, mas eu queria chamar a atenção a isso, que nós fizemos uma inversão. Em vez de, primeiro, a parte institucional falar, a gente abriu mão. Estamos aí rompendo com algumas tradições da casa aqui, trazendo primeiro a sociedade civil para falar, o povo de terreiro. e agora nós vamos fechar aí com a Célia Chacriabá, liderança indígena, está com a gente aí na gabinetona. Boa noite a todos e todos. Agradecer pelo convite. É bem importante porque quando nós, enquanto presença indígena que assuma esse papel coletivo, parente Ávila está ali também, é bem importante porque o que tem dito e ficado quase na moda, não é, Poli? é ninguém soltar a mão de ninguém, mas a gente sabe e acredita que não soltar a mão de ninguém, na verdade, é não soltar a luta. E quando nossa parlamentar, André, e os demais que compõem a mesa chamam a presença indígena, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Não soltar a mão de ninguém é não soltar a luta. Eu falo a partir desse lugar, enquanto indígena, enquanto mulher indígena, que também transita e que também sofre processo de racismo violento nessa... contextualização histórica. E acredito que a primeira coisa que nós devemos dizer quando falamos de religião e liberdade de religião é falar do território. E falar do território é também falar da terra. E falar da terra é falar desse lugar da mulher, enquanto palavra feminina, enquanto palavra de útero. E eu fico ouvindo essas falas e fico fazendo uma grande reflexão porque ninguém questiona o Estado brasileiro, por exemplo, é quando nos aborta com 18, 20 anos da sociedade. Porque ninguém faz a reflexão o quanto indígenas se matam também nesse processo de violência histórica. E nós falamos aqui desse processo da liberdade de religião e as religiões, principalmente evangélica, católica, que impõem a todo custo uma fé que não é nossa, ninguém faz o questionamento que, enquanto eles questionam também esses parlamentares ultraconservadores, por exemplo, que é composto em grande maioria da bancada ruralista no Congresso Nacional, por que ninguém faz o questionamento que essa mesma bancada também se sente tão afrontada quando faz o abate do frango para ritual, quando faz o abate das nossas comidas tradicionais, por que ninguém faz o questionamento que, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, as pessoas comem soja e comem carne de gado lavado com sangue indígena? Então, é preciso fazer uma outra reflexão e devolver a pergunta. Por que pensar esse processo de inversão, como a companheira Macota Celinha fala, é exatamente pensar como racismo religioso? E pensar como racismo religioso, nós precisamos mostrar o nome e culpabilizar exatamente esse Estado. E, falando desse processo da história, eu fiquei pensando uma época que me falou assim, e aí vamos falar da história dos indígenas, como que usa cocá e se os cocás são bonitos? E, na outra sessão passada na Câmara, eu falei que as pessoas só veem o lado bonito da coisa, mas não veem exatamente o lado da violência. E nós, indígenas, o tempo inteiro também somos questionados e criminalizados também com o uso do cocá, quando, principalmente, nós passamos no aeroporto e somos obrigados pelo Ministério da Agricultura retirar o cocá ou, muitas das vezes, apreender nosso cocá. E o nosso cocá é a orientação do nosso pensamento, não é apenas um adereço bonito. E ele falou, vamos, Celinha, então falar de trajetória? Eu falei, não, não quero falar de trajetória, eu quero falar de trajes histórias, de um traje que foi nos imposto e depois tornou essa história o trajante. Então, para falar de trajetória, precisa falar de trajes histórias e de trágicas histórias. E com o nosso povo de matriz africana não é diferente. Por que é bonito andar com a vestimenta do outro? Porque, certamente, o turbante na cabeça não é uma moda. O colorido também não é uma moda. O que vocês chamam muito de moda, o Estado brasileiro chama de moda, nós chamamos de ressignificação da nossa identidade. Então, é preciso entender e compreender de onde é esse lugar, da corporalidade, desse território, dessa terra, que vamos ressignificando o nosso corpo, principalmente, quando trata de religião. E a outra coisa que me faz muito sentir contemplada nas outras falas é porque precisamos também fazer a pergunta e dizer por que nós, povos indígenas, e por que a população negra não morreu, mesmo estando 519 anos de resistência. Poderiam ser várias respostas, mas nós, povos indígenas, não morremos, e a população negra no Brasil e quilombola foi por conta exatamente da religião. E por que eles incomodam tanto nesse momento? É porque a religião dá toda a sustentação da nossa resistência. Por que que, em Brasília, quando nós fomos numa manifestação contra a reforma da Previdência, tinha 50 mil pessoas que não conseguiam chegar no Congresso Nacional? Mas por que que o povo de terreiro, os povos indígenas, quando vão em Brasília, conseguem entrar no Congresso Nacional? Não é porque as polícias são menos violentas, é porque a nossa força está na nossa ancestralidade, na nossa espiritualidade. certamente não é 4 mil indígenas que vão em Brasília, certamente não é mil, dois mil, dez mil povos de terreiro que estão em Brasília. São milhões de forças ancestrais presentes naquele lugar. Embora eles não acreditam, mas eles têm medo também. Por isso que pensar o processo de religião é muito mais fácil. Criminalizar o processo do que reconhecer o porquê que está fazendo isso com a população de matriz africana. E a outra questão, precisa entender também o porquê que a nossa memória e a nossa identidade não foram extintas desse processo, mesmo do processo violento da sociedade brasileira, população indígena e de matriz africana. Porque, como a Andrea começou a contextualizar, porque, certamente, a comida também é uma grande sustentação da memória e da oralidade. Quando nós tentamos para comer, não é para comer apenas para encher barriga, é para também pensar a transmissão dos nossos conhecimentos. Por isso que também, assim como uma semente vai embora e nós perdemos uma variedade de sementes, não é apenas uma semente que deixou de existir, é uma transmissão de conhecimento que vai embora junto com aquela semente. Assim também são nossas comidas tradicionais. Eles não dão conta de entender, e por isso que é o debate, porque, certamente, as nossas comidas de matriz africana e de religião indígena também não é uma comida que se exporta o significado da espiritualidade, da ancestralidade, na noção do capitalismo para o outro país, para o Chile, para a China. Nós não transportamos, não exportamos o nosso significado mais profundo do compartilhamento da alimentação. E nós não apenas não transportamos, porque o que sustenta exatamente as nossas religiões não é exatamente a pele do animal, mas é principalmente a força da ancestralidade que também nos reabastece, não só com uma comida que enche a barriga, mas uma comida que reabastece principalmente o nosso espírito. E nós precisamos fazer uma outra pergunta. Nós estamos vivenciando um momento amargo, o Celinha já falou e nos inspira bastante, mas também inspirado em uma fala do meu avô, eu digo que ele falou para mim que o remédio amargo é o que cura, e que certamente desse momento do remédio amargo, nós precisamos retomar, nos reconectar, nos refortalecer também, porque certamente aquele xarope que nós compramos na farmácia só vai adoecer. Nós precisamos desse remédio que cura. Célia, conclui. E nesse remédio que cura, eu vou encerrando dizendo que o Congresso Nacional que nos espera, porque povo de matriz africana, povos indígenas não vão abrir a mão da luta e não vai ser emenda constitucional, não vai ser PL, não vai ser bala de borracha, não vai ser bala de fogo que vai barrar a nossa luta, porque a nossa força é da nossa ancestralidade. E mesmo que acabe e nos impede de nos manifestar, assim como se acabou também o Ministério da Cultura, não vai acabar com a nossa resistência, porque não vai acabar com o nosso mistério da cultura. E porque a nossa força, certamente, ainda que queima o corpo de Galdino, ainda que tente executar o corpo de Macota Selinha, jamais vai queimar e executar nossas forças ancestrais. Como nós, povos indígenas, conseguimos fazer da luta a melodia, vou encerrar dizendo. Na diversidade do país, onde a cultura expressa, muita gente se pergunta aonde o Brasil começa. Será que é mesmo lá em Brasília, onde impera o poder, a desigualdade social, ou será que é no território do povo tradicional? A resposta é muito clara, mas é invisibilizada essa luta de nós, povo guerreiro. Talvez nós não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas do Brasil somos os primeiros. Não contribuímos dessa forma, onde a cultura é engolida e matada, onde o valor está no dinheiro, se não tem, não vale nada. Hoje em dia, ainda me lembro das parábolas de liderança, pois palavra como essa eu guardo como herança. Um certo dia, lhe perguntaram como era a cerca, como era o território de antigamente, pois essas terras não eram nossas e dividimos para muita gente. Ele logo respondeu, o território é cheio de ciência, o limite de uma terra está em nossa consciência. Inspirado numa mulher indígena, uma mulher entendedora, que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. Inspirado também em povos de comunidade de matriz africana e comunidades ancestrais. Respeite os povos originários, porque certamente não somos nós imigrantes ilegais. A nossa comida é muito mais do que uma comida que enche a barriga, pois é a ancestralidade que nos ensina. Respeite nós povos e comunidades de matriz africana, porque certamente a nossa comida de ritual não tem sangue negro e nem sangue indígena. Eu vou chamar a Avli para fazer o ritual de finalização. Obrigada. Aplausos 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 Poranga Pituna, boa noite. Lembrando que eu quero fazer um canto com o Toré que ele fala da empeleitada. A gente está começando uma empeleitada que é importante que a gente acabe ela e a gente vai contar com nossos encantados de luz, com as caboclas da mata, mãe jurema que está com a gente nessa empeleitada e que a gente não esmoreça e entenda que a criminalização da nossa religião ela é, como já foi dito, nada mais do que medo e covardia. E lembrando também que agora nós, povos indígenas, além desse massacre, o genocídio já instaurado, novamente o genocídio agora através do fim da saúde indígena e agora o genocídio também através da nova catequização através das igrejas evangélicas pertenconstrais. Nós não vamos abrir mão do nosso maracás, da nossa jurema sagrada, das nossas medicinas, de cantar nossos torés e de salvar, e de saudar nossos caboclos da mata. Oi, vamos, vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, oi, que uma noite não é nada. Oi, que chegou foi todos nós no romper da madrugada. Oi, que chegou foi já criava no romper da madrugada. Vamos, vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Oi, vamos, vamos, minha gente, oi, que uma noite não é nada. Vamos, vamos, minha gente, oi, que uma noite não é nada. Oi, que chegou foi cambiuá no romper da madrugada. Oi, que chegou já criava no romper da madrugada. Vamos ver se nós acaba com o resto da empeleitada. Vamos ver se nós acaba com o resto da empeleitada. Vamos, vamos, Reina, 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 reina rá. Agora vocês vão cantar direito, vão cantar com a gente. porque essa é uma música de empeleitada. Isso a gente tem que ir para terminar essa empeleitada ou empreitada, a gente fala empeleitada, não sei o que é. Lá no dia 29. E vamos juntos, então? 28, não é? Acabar sem empeleitada dia 28, para nunca mais ninguém questionar de onde vem nossas penas, de onde vem nossa carne, e vamos se lascar para lá. Bora! Oi, vamos, vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Aqui chegou foi cambiuado, no romper da madrugada. Aqui chegou o chacriabá. No romper da madrugada. Oi, vamos, vamos, minha gente. Que uma noite não é nada. Oi, vamos, vamos, minha gente. Oi, que uma noite não é nada. Aqui chegou o chacriabá. No romper da madrugada. madrugada. Daqui chegou foi cambiuado. No romper da madrugada. E vamos acabar com a penetada. Vamos acabar com a empreitada. vamos acabar com a empreitada, porque unificou, né? Achou que a gente estava separado, só que não, é mistério, né? O processo de resistência nosso é mistério mesmo. E vamos ouvir, gente, finalizando aqui, entre os convidados aí para falar, agora o especialista em estudos africanos, psicólogo, Patrick de Oliveira. Agora, vamos lá se eu acerto. Isso aqui. Respira. Babaloá. Babalaô. Ifayomi Adeloná Xangô. Xangô, acertei. Xangô, falei certo. No final, sim. A deputada está perdoada, gente. Boa noite, senhoras e senhores. Então, eu sei que nós estamos já cansados, né? Foram muitas falas, falas importantíssimas, né? Mas eu gostaria muito de poder falar para vocês o texto que eu preparei para essa ocasião. Seria muito salutar, porque ele faz uma apanhada de tudo isso que foi dito aqui hoje, de uma forma um tanto mais atravessadora, né? Eu acho que valeria a pena a gente marcar esse discurso nesse momento, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência aí, que logo, logo, eu também já acabo. eu saúdo todas as mulheres e homens na força vivificante do axé. Peço a bênção às minhas mais velhas e aos meus mais velhos, sacerdotisas e sacerdotes de tradição de matriz africana aqui presentes. Concedo a bênção aos meus mais novos e troco bênção com todos aqueles que é de bênção. Que sejamos abençoados. Cumprimento à ilustre deputada Andréa de Jesus, que me fez o honroso convite de estar aqui. Saúdo Exu, o orixá da comunicação e da subversão. São tempos sombrios estes que vivemos. Ainda temos que vir a uma casa legislativa para denunciar os horrores do massacre que o sistema opressor vem causando ao nosso povo negro, pobre, da periferia, dos terreiros, dos quilombos e das favelas. A cor negra ainda é perseguida. Os filhos da cor, descendentes da África, que insistem em relegar ou que insistem em ser relegado ao esquecimento. O esquecimento não é algo que nos toma. Somos herdeiros da memória. No entanto, somos perseguidos. Minha senso-percepção convoca-me a começar do começo. O lugar que eu tomo nessa audiência é, antes de tudo, de denúncia. O lugar não é meu. Sou apenas porta-voz dele. Eu o represento e o apresento. É um lugar coletivo. Esse lugar faz memória do navio negreiro, todos os antepassados, aqueles que sucumbiram nas várias travessias do Oceano Atlântico, no caminho entre o Golfo do Guiné e a costa brasileira. Os que morreram açoitados pela chibata e pelo pelourinho. Os que sucumbiram nos calabouços e nas mamorras das senzalas. Os que lutaram e os que resistiram, eles também tomam minha voz. Então, a minha voz será a voz de todos aqueles que me antecederam e que junto de nós neste momento clamam por liberdade e libertação. Os grilhões do nosso tempo são outros. Os navios negreiros, as senzalas e o pelourinho ainda existem para nós. Mas eu imploro e neste momento invoco das profundezas da terra os que se foram no meio alguns. Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, Anastácia e Anassô, Bambocheu Bitcô, Martiniana Eliseu do Bonfim, Mãe Aninha, Mãe Senhora, Mãe Menininha, Joãozinho da Goméia, Joãozinho Trinta, Mãe Estela de Oxosse, Lima Barreto, Milton Santos, Grande Otelo, Zé Pilintra, Carolina Maria de Jesus, Abidia dos Nascimentos, Lélia Gonzales, Marighella, Chico da Matilde, Delvaí Pereira de Oliveira, Seu Teadão, Dona Santa e Marielle Franco. E tantos outros, sobretudo aqueles silenciados, os que foram apagados dos arquivos, queimados, sem identidades, indigentes, prisioneiros de cárcere privado, injustiçados, os que foram assassinados nos gulags e nos campos de concentração brasileira. Aqueles todos que não entraram para a história, que não tiverem suas vidas contadas, todos estes falarão e uma única fala escapará da minha voz, pedindo liberdade, liberdade e liberdade. Abidia dos Nascimentos, de feliz recordação, nos chamou a atenção sobre a insistência em recordar o tempo todo nossa história e que deveríamos contá-la em nome próprio, não permitindo, ou melhor, desautorizando o sistema de falar por nós. Ele diz também que não devemos deixar terceiros falar em nosso nome, não devemos correr o risco de que essa gente ligada ao sistema conte a nossa história. Os brancos teóricos, estudiosos, acadêmicos, pesquisadores, por muito tempo falarem nosso nome. Alguns ainda insistem em falar. Hoje vocês vão poder ouvir, vão poder escutar palavras de uma história na qual eu e muitos de vocês aqui somos herdeiros. E, nesse sentido, porta-voz também. História de um massacre, de violação de direitos, de violências de toda espécie. Somos herdeiros dessa história, mas também somos herdeiros de homens e mulheres que deram suas vidas, seu sangue, seu suor, sua força para construir este país. Não podemos esquecer disso. Enquanto mulheres e homens negros e índios sofriam todos os tipos de violência, um país nascia e ia sendo forjado, tecido, criado no desejo por liberdade e dias melhores. Enquanto nossas mulheres, nossas adolescentes eram estrupadas, nossos jovens, adultos e também os velhos eram açoitados nos pelourinhos ou eram mantidos acorrentados e jogados nas senzalas. Um genocídio à brasileira. Dos idos dos anos 1500 a 1900, 300 milhões de africanos foram assassinados por escravistas, invasores, opressores, racistas, estrupadores, saqueadores, torturadores e superracistas brancos. O saque de populações africanas do antigo Golfo da Guiné em toda a região conhecida como Costa Africana conduziu, através de navios negreiros, um contingente de etnias para o trabalho escravo na América do Norte, na América Latina e no Brasil. Sem bagagem, sem documento, somente com panos cobrindo as suas partes íntimas, o povo da Costa, como também eram chamados, se dividiam em Iorubás, Fons, Euês, Fante, Achante, Tapás, Nupés, Ibôs, Fulanis, Alsás, Malês, Cambindas, Mandinga, Bantu, Congo, etc. Suas riquezas não estavam em volumosas bagagens e nem em bens e posses diversas, embora possuíssem suas terras de origem. A riqueza desses inúmeros grupos étnicos que chegaram ao Brasil e às Américas estava em suas memórias. Oriundos de tradições orais, teciam a vida e os costumes recordando os feitos dos antepassados e estes feitos elaboravam a vida, recriavam possibilidades e inovavam costumes e tradições. Elaboraram um aparato de alta tecnologia que reunia conhecimentos de matemática, física, literatura, química, geologia, arquitetura, botânica e medicina. Suas culturas estavam impregnadas em seus corpos, pergaminhos vivos da memória ancestral. E a memória, ela nunca morre, ela continua viva nas gerações que nascem. O conhecimento é segredo passado, transmitido de pai para filho. Nossos ancestrais forjaram uma civilização no Brasil. As diferenças que os grupos possuíam foi dando lugar a uma síntese cultural que acentuou formas, valores, práticas e saberes oriundo de várias etnias africanas. Na Senzala e também no Quilombo, modos de existência milenária desde África eram recriados, reorganizados e transmitidos. Se a Senzala foi lugar de sofrimento, de opressão, de violência e violação, ela foi também lugar onde os nossos resistiram com paciência e perspicácia. Resistiram e fizeram acontecer um aglomerado de iniciativas frente a uma política originária de apagamento, anulação e dizimação. Não era bastante o desgaste dos nossos corpos, nosso cansaço, trabalhos pesados por horas, sem férias, sem salário, sem nada. Em tudo isso estava em jogo modos de vida, visibilidades, performances, belezas e inteligências silenciadas. O ódio à cor negra, ao negro, ao africano e seus descendentes, significava invisibilizá-lo sob todas as formas. Enquanto nossos corpos doía e o sangue jorrava das nossas costas agredidas pela chibata, nossos ancestrais, nossas divindades, nossos santos, como chamaram nossos antigos, recebiam louvações e, através do som dos tambores, dançavam a música que libertava seus corpos do cativeiro e os transportava longínquo à África, à terra originária. A senzala foi verdadeiro campo de concentração. Nestes espaços morriam de fome, de inanição, doenças, frio, feridas, violentado, assassinado, milhares de africanos e seus descendentes. Mulheres foram estrupadas, violentadas, abortos, crianças nasceram mortas e ou foram mortas. Milhares de vidas foram retiradas de forma criminosa nas senzalas. O sofrimento gerou resistência, possibilitou que nossos antepassados elaborassem estratégias e planos de sobrevivência e de fuga. Nestes campos de concentração também foram transmitidos conhecimentos, práticas e saberes para os mais novos, possibilitando a continuidade. A senzala, lugar macabro da nossa memória, autenticou nossa força de resistência e vontade de liberdade. Vimos os nossos serem dizimados, violentados, nela também cunhamos redes de afeto, apoio, cuidado, mantivemos nossas divindades vivas e próximas de nós. Elaboramos e organizamos nossos saberes ancestrais, nossa alquimia, nossa magia, nossas medicinas e nossas performances. Não nos vitimizamos. Os nossos, desde sempre, foram para a luta, resistiram, insurgiram e rebelaram. Da senzala ao quilombo, nasceu a nostalgia da aldeia distante. O quilombo recriou a África e trouxe ela para perto. Os quilombos reproduziram nossas formas de viver, nossos sistemas de governo, nossas linguagens, nossa alimentação, nossas práticas de cuidado e saúde. Os homens e mulheres guerreiros, os sacerdotes e sacerdotisas médicos, os músicos, as quituteiras, os dançarinos, os velhos, nossa biblioteca falante. O quilombo proporcionou um gosto único da memória das aldeias de origem. O quilombo, lugar plural, de reunião, encruzilhada de todos e para todos. Local de excelência, de resistência e de manutenção de um legado civilizatório. Eles espalharam pelo país com liderança própria e sistema de governo independente. Abrigo dos fugidos e libertos, desde o início, local pensado para todos. É sobre essa memória guardada e transmitida que os quilombos representam, mas também representam a luta, a união da força, o enfrentamento, a própria liberdade. Nas cidades, em torno das irmandades foi se edificando confraria de homens e mulheres pretos, lugares também de excelência da preservação da memória ancestral e onde os saberes e práticas de origem africana eram compartilhados e transmitidos. A participação dos escravos libertos nas confrarias, nas comunidades, as práticas de saberes da tradição foi sendo constituído e solidificado. Os candomblés e os terreiros, como ficaram conhecidos, constituiu-se em uma localidade urbana onde a resistência pudesse ser assegurada, alicerçada pela firma do axé, oriunda dos ancestrais, dos orixás, dos voduns e dos niquices. Os candomblés surgem como lugar de fortalecimento do luto, local do cuidado e de afeto. Mães e pais de santo transmitia aos mais novos e aprendizes os saberes de herança africana, ao mesmo tempo que concedia esperança, cuidado, afeto, proteção àqueles que se aproximavam dos terreiros. Os candomblés foram sistematizando uma lógica de sobrevivência e manutenção aos povos de terreiros, começando a incomodar o sistema. Sua dinâmica branco-cristã, solidificada por uma mentalidade que insistia em entender que as práticas dos negros africanos e seus descendentes eram sujas, imundas, primitivas, demoníacas, atrasadas, feitiçarias. A perseguição aos terreiros tem a ver com um projeto que sempre teve em vigor no Brasil. As práticas dos negros africanos e seus descendentes não podem proliferar. Tais vidas não podem seguir adiante. Eles não podem se organizar porque significa fortalecê-los. Essas práticas primitivas é um atraso para o país. Então, era preciso acabar na raiz com o avanço dos terreiros de candomblé. Quando a polícia começou a invadir os terreiros, a mesma dinâmica do capitão do mato de caçar negros desubientes e subversivos se animavam. A invasão ao terreiro era e é literalmente invasão, destruição, saque, prisão, violência e violação. É necessário que a gente entenda o porquê dessas invasões. havia um não desejo por parte das elites brancas oligárquicas que comodavam o país e que era a minoria, que tais práticas de origem africana do povo negro não tivessem repercussão, ou seja, não se esparramassem pelo país. Havia um entendimento que era consenso nessas elites brancas da época que tais práticas, além de primitivas, atrasavam terrivelmente o país. o racismo epistemológico, ou melhor, uma escrita, um conhecimento acerca de tais práticas foi sendo disseminado em livros, revistas, panfletos, literatura, nas igrejas, cujo objetivo era depreciar, contribuindo assim com a divulgação do preconceito, ideias equivocadas, discriminatórias, racistas, acerca de tais práticas. Toda subversão, resistência, aprendido na senzala e no quilombo, motivaram os sacerdotes e sacerdotisas a elaborarem o que ficou conhecido como sincretismo. O sincretismo foi uma espécie de estratégia de resistência e sobrevivência dos cultos de origem africana. Enquanto achavam que estavam rezando aos santos católicos, estavam realizando os ritos antepassados, orixás, vodumos e nikisi. Nossas vidas sempre estiverem em risco. O século XX inteiro foi um risco para nós e o século XXI não parece ser muito diferente. Tivemos muitas conquistas, todas forjadas na história de resistência, no sofrimento e na morte de muitos. Nossas diversas tradições sobreviveram às intempéries e ninguém pode negar que a cultura brasileira é a nossa cultura de herança africana. A capoeira, a congada, o reizado, os candomblés, os afoxés, o carnaval, a umbanda, as conflarias, etc. Tudo isso e muito mais expressa o quanto nossa luta não tem sido em vão. Nossa música, nossa culinária, nossos modos de viver, existir, de sentir o mundo, de sorrir, também tem profundas influências africanas. Somos o Brasil. E o Brasil é cada um de nós que, seguindo a intuição e a trajetória dos antepassados, estamos mantendo vivas tradições. Isso é ser tradição viva. Somos o Brasil, mas, no entanto, estamos prestes a tomar assento novamente no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário 4946L2, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, terá continuidade do seu julgamento no dia 28 do 3. O Tribunal de Justiça Gaúcho declarou constitucional a Lei Estadual 12.131.04, que autoriza o sacrifício ritual de animais aos cultos das religiões de matriz africana. O MP Gaúcho argumenta que a norma 12.121.04 invade a competência da União para legislar sobre matéria penal, assim como verifica-se privilégio concedido ao constituir das religiões de matriz africana para o sacrifício animal, ofendendo a isonomia e contrapondo-se ao caráter laito do país. Concluindo, agora, de fato, não bastasse esses anos todos de violação e opressão, violências e perseguições diversas, as nossas tradições precisam ser julgadas às constitucionalidades de suas práticas. Que outra coisa isso não é, senão racismo religioso, institucionalizado por um órgão público que insiste em dizer que a legislação está nos concedendo o privilégio. O privilégio, apesar da Constituição Federal nos conceder liberdade de culto, o Estatuto de Igualdade Social nos garantia a existência, ainda assim, perseguições, apedrejamentos, calúnias, difamações, violências diversas, física, psicológica, epistemológica, visual e sonora recaem sobre nós. Atualmente, este tipo de violência tem aumentado cada vez mais. Sair às ruas com nossos turbantes, colares, nossas roupas sagradas, nossa roupa branca sexta-feira, tornou quase impossível, pois o medo de sermos apedrejados, ridicularizados, nos tomou em proporção gigantesca. Como se não bastasse o medo, muitos dos nossos têm sofrido violência nas ruas, muitos dos nossos terreiros, comunidades geradoras de vida, têm sido destruídos e vilipendiados, um projeto de massacre, atualmente, e destrutivo do nosso patrimônio material e imaterial. São tempos tortuosos de absurdo, de desrespeito e de cegueira frente aos direitos humanos, aos direitos fundamentais da pessoa. Os animais que são imolados em nossos espaços sagrados alimentam nossas comunidades, ao mesmo tempo que eles compõem uma cadeia de força e energia que compõe a natureza. Nosso habitat social, afetivo, coletivo, político, psíquico e espiritual é conectado à flora e à fauna, às matas, às nascentes, às florestas, aos rios, às plantas, à terra. Os seres humanos, em geral, compõem para nós uma conexão única que se presentifica no todo, no axé, que dissemina a força coletiva para todas as coisas que nos cercam. O alimento é axé, os animais são axé, a vida é axé, tudo capaz de produzir e gerar vida para nós é axé. O terreiro está o tempo todo circulando em torno do coletivo, da comunidade. O axé é algo conectado a essa dimensão de totalidade. O bem que é feito a um recai sobre todos e o bem que é feito a todos recai sobre cada um. A imolação é princípio fundamental da nossa maneira de cultuar os antepassados, os orixás, os inquices e os voduns. Não existimos desconectados. A natureza e tudo que há nela é nossa morada por excelência. Nossa cosmo-sensação habita o universo por inteiro. Possuímos práticas e saberes próprios. Temos medicina própria, além de códigos de linguagem, cultura alimentar, modos de vestir e de se comportar. Somos uma comunidade civilizatória. Nossa presença fundadora no Brasil deve nos garantir a existência, a existência do que nós somos e do que temos. Nossas fronteiras são acolhedoras e nossos territórios civilizatórios não ameacem nada a soberania brasileira. Nossos sacerdotes e sacerdotisas são lideranças políticas, são como chefes de Estado, são autoridades civilizatórias que merecem respeito, dignidade e tratamento devido. Eu encerro na expectativa de que um novo tempo possa ser cunhado por todos nós e que, num futuro bem próximo, a gente não precisa mais lutar. Axé, Axé e Axé. Mais uma vez, desculpa pelo corre, mas é pensando no nosso cansaço, tá, gente? Sim. Obrigada, Patrick. que agora vamos ouvir o Tiago Augusto Campos Horta, subsecretário da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Estado e Participação Social e Cidadania. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria também cumprimentar toda a religiosidade presente nessa audiência, já no tardar da hora. Queria cumprimentar a deputada Andréa de Jesus e, em nome dela, toda a mesa. Queria também estender meus cumprimentos aos meus colegas de trabalho, a Letícia Palma e a Vânia, que também se encontram nessa audiência já nesta hora. Felicitar muito esse encontro e agradecer o convite feito à Subsecretaria de Direitos Humanos, papel, inclusive, do ponto de vista de estabelecer essa escuta e o diálogo é fundamental no nosso entendimento para que possamos construir as políticas adequadas e contextualizadas aos arcabouços jurídicos que entendemos respeitar aqui todos os direitos representados por todas as religiosidades. Então, esse é um marco fundamental também dessa representação da Subsecretaria de Direitos Humanos, que é constituir exatamente um campo que valorize a diversidade e a liberdade religiosa. também queria aqui agradecer mais uma vez aqui a nossa equipe que me preparou uma pauta que eu vou, pelo tempo, deputada, sintetizar e destacar aqui as questões relacionadas ao comitê. Inclusive, quando cheguei no início de janeiro na Subsecretaria de Direitos Humanos, a Vânia me apresentou uma foto, que era uma foto do comitê reunido, se não me engano, no final do ano, ou no ano passado, no segundo semestre. era exatamente essa expressividade daquilo que me parece caro numa discussão, que é tolerar as diversas manifestações, os diversos rituais, as diversas expressões, as liberdades religiosas. E era uma foto linda, era uma foto linda, era uma foto representativa. E também acho fazer o coro com as diversas falas, parabenizando as representações e também o riquíssimo conteúdo que me oportunizaram aqui essa noite a escutar, que a tolerância não é um bem absoluto. Não é um bem absoluto. A tolerância não é um bem absoluto. Não é possível tolerar a intolerância. Essa frase não é minha, essa frase é de um filósofo, o Karl Popper, que falava exatamente sobre tolerância. e essa expressão que nessa audiência eu acredito que é um espaço potente para que possamos pelo menos trilhar uma construção de uma política que respeite as manifestações, diversidades e liberdades religiosas, me coloco à disposição, deputado, porque o entendimento nosso é exatamente a proteção, a garantia e à defesa dos direitos humanos. Isso, enquanto agente público, não podemos nos afastar, porque esse é um dever inderrogável do Estado. Faremos sempre esse diálogo e estabeleceremos, na medida que nos for sempre possível o alcance, a aproximação para com aquilo que possa chegar a nós e enfrentarmos conjuntamente. Então, valorizo mais uma vez esse espaço e, como diz um amigo meu, sempre numa fala, nesses espaços, sempre numa fala de profundo respeito, mas, sobretudo, de resignação pelo meu lugar. Então, é esse lugar também de resignação e de respeito que estabeleço todas as possibilidades de um amplo diálogo que pode, pelo decreto que constitui o comitê, ser um ambiente para que nós possamos ou, pelo menos, possibilitaram uma construção e um caminhar da política que aqui é objeto da audiência. Parabenizo a deputada mais uma vez todas as representações que aqui manifestaram, desejando uma boa noite, não me estendendo também pelo tempo regimental que certamente temos. Obrigado, uma boa noite. Ser subsecretário, nós estamos em um momento de muita aflição com a reforma administrativa, nós ficamos muito apreensivos de saber como ficarão as políticas de promoção de igualdade racial, que é a pasta onde abrigavam, inclusive, as demandas que vêm das comunidades de matriz africana, e nós ainda não temos segurança para dizer como o governador Zema vai trabalhar com essas pautas. mas é extremamente importante a presença do senhor aqui, a presença do Estado, do Executivo aqui no Legislativo, que é um sinal de diálogo, e nós vamos precisar de muito diálogo, tendo em vista que nós avançamos em algumas políticas, ações e programas aqui em Minas Gerais, e isso não pode parar. Nós somos aqui ainda diante de um conflito real, como trouxe o professor ali, de um conflito histórico que precisa de reparação. Então, é extremamente importante a presença do Estado, e nós continuamos nesse diálogo. A macota Kizandembo, diretoria da promoção de igualdade racial, cedeu parte do tempo dela, mas era extremamente importante também trazer a fala de quem está aí na prefeitura de Belo Horizonte também com essa tarefa de garantia às políticas de promoção de igualdade racial no Executivo. Kizandio, aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Eu passei parte da minha fala aqui para o meu amigo Babalaô, já que ele veio lá de outro Estado para conversar conosco, mas entendendo também de que nós que estamos aqui representando o poder público, seja do Estado ou do município, deveríamos ter um tempo de fala menor mesmo, visto que aqui é um debate e deveriam falar às pessoas que vieram para o debate. Mas eu, como sou mulher de tradição e estou diretora de políticas para a igualdade racial, a minha preocupação sempre foi qual é o nosso papel, nós de tradição, de matriz africana, nos locais onde estamos. E aí, para mim, foi me dado, em 2017, por ZASE estar na Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial. E lá vêm desenvolvendo ações que tiram da invisibilidade os povos e comunidades tradicionais na cidade de Belo Horizonte. Então, essa diretoria vem conseguindo dialogar, sim, com a nossa secretaria, vem conseguindo transversalizar a política de promoção de igualdade racial e vem conseguindo implementar alguns programas e ações na cidade de Belo Horizonte que garantam o direito desses povos. Para não me alongar, eu vou citar só um programa, que é o Programa de Capacitação e Formação de Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte para atendimento aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nos parques e cemitérios da cidade de Belo Horizonte. E aí, esse debate que se inicia e esse programa que se inicia em parceria da nossa secretaria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Prevenção também se delongou e está se ampliando também com a SLU, que é a empresa que faz a limpeza da cidade de Belo Horizonte. E, para isso, para que isso acontecesse, tivemos que falar de segurança alimentar, tivemos que falar do direito à alimentação adequada, não, logicamente, que é entrando nas práticas ritualísticas, mas dizendo daquilo que está em lei, que garante os nossos direitos de exercer os cultos, as tradições, as ritualísticas e a alimentação adequada à política que é isso, também fala dessas práticas. Então, é baseado nessa política e nessa garantia que eu venho dialogando diretamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, porque na reforma administrativa a Secretaria mudou de nome, foi com esse nome enorme, a Esmazac, e a Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial é ligada diretamente à Subsecretaria de Direito e Cidadania. Então, é nesse sentido que nós vemos conseguindo dialogar. Hoje, abriu a nossa Secretaria, abriu a comemoração, entre aspas, dos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos que fez o ano passado. E aí vai ser um ano inteirinho de ações. E aí já tem ações para, dentro da Secretaria ligada a povos e comunidades tradicionais para dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, eu, sinceramente, acho que venho desempenhando o papel que Zaze e Enzila me deram. Creio que eles continuarão a me dar forças para esse papel, mas só posso realizar esse papel porque eu sou do que vocês são. Eu só estou conseguindo desempenhar porque eu sou uma mulher de tradição e eu só posso ser uma mulher de tradição porque vocês são, aqui temos guardiãs dessas tradições que nós chamamos, vamos dizer assim, carinhosamente, de zeladoras e zeladoras. Então, isso só pode acontecer graças a isso e graças a uma trajetória longa dentro do movimento negro que traz para dentro deste local as discussões, os debates, o ativismo de poder dialogar para dentro da secretaria e tentar garantir o direito de nós, povos e comunidades tradicionais e de nossa população preta. Eu estava conversando aqui com o Babalaô rapidamente, pensando, perguntei para ele, só tem solução para o que estamos vivendo no momento? E aí nós vemos as falas e ficamos pensando nessa solução. Eu não tenho solução, mas eu tenho propostas para como vamos resistir a este momento. Não vou dizer a proposta aqui, mas eu quero dialogar com zeladoras e zeladores sobre o que eu penso e peço sinceramente que vocês consultem o oráculo. E o Babalaô falou muito nitidamente aqui de como foi, acho que ele quis dizer para nós, de como foi que chegamos aqui. e por que ainda estamos aqui. E foi dito isso aqui pela mesa toda. Como chegamos aqui e por que estamos aqui. Então, a reflexão é essa. Como foi que nós chegamos aqui? Resistindo. E por que estamos aqui? Por causa da ancestralidade. Então, o caminho é esse. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcota. Agora vamos ouvir a Ana Cláudia Silva de Alexandre, defensora pública do Estado. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento à mesa na pessoa da deputada Andréa de Jesus, nossa aguerrida mulher negra aqui presidindo de forma histórica essa Comissão de Direitos Humanos. A Defensoria agradece muito o convite e também a inversão da pauta, porque é uma oportunidade para nós de ouvi-los e tratando aqui também de comunidade tradicional, de terreiro. nós temos essa, até pela Convenção 69, que ouvi-los antes até de falar. Então, a inversão da pauta, não só é uma oportunidade, mas também ela exerce um direito das instituições. Aqui eu falo como representante da Instituição de Defensoria Pública, mas é a nossa obrigação de ouvi-los antes de dizer no lugar. Como disse aí muito bem o Patrick na sua exposição também. E agradecemos o convite e a oportunidade de participar de um debate sobre a liberdade religiosa, sendo uma obrigação da Defensoria Pública atuar na garantia da liberdade religiosa quando ela for ameaçada. E pode parecer estranho falarmos de direito constitucional à liberdade religiosa numa audiência onde as religiões de matriz africana pedem respeito. Isso significa que a lei não está sendo cumprida. E não está mesmo. E, parafraseando aqui a macota Celinha, nós estamos diante o que, para nós, operadores do direito, é um julgamento no dia 28, mas nós temos que colocar que a necessidade de uma discussão dessa num Estado democrático de direito que garante constitucionalmente a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de culto e de organização religiosa, que é isso que significa liberdade religiosa, nós estamos nos envergonhando da nossa democracia. Bem colocado pela macota Celinha, e é importante que a gente também reafirme esse posicionamento. Porque não há dúvida, não há dúvida que nós estamos falando de racismo religioso, de discriminação étnico-racial. Não há dúvida. Porque eu não posso ter num sistema de liberdade religiosa privilégios de uns e dificuldade para outros. A igualdade é de direitos. E isso significa muita coisa. Tudo que foi colocado aqui é exatamente da forma que é. E a gente precisa, sim, pensar que o direito que está lá garantido na Constituição é, o que significa essa liberdade é que é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, eu não posso ter tratamentos diferenciados. Eu não posso cogitar de interromper ou dizer como que rituais, cerimônias vão ser realizados num país que não tem esse tipo de restrição, como a Macota Celinha também muito bem colocou, um país que é um grande consumidor de carne animal. Então, eu não posso fazer esse tipo de diferenciação. Como eu disse, o que significa liberdade no texto constitucional é exatamente isso. É permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas a gente não precisava mesmo estar falando disso. A gente não precisava mesmo estar falando disso. Mas estamos. Então, é muito comum a ameaça à liberdade religiosa se associar à discriminação étnico-racial e, nesse sentido, é importante também a delimitação do tema direito das religiões de matriz africana. eu não quero tomar muito tempo, porque eu acho que a gente tem aqui já uma audiência em que as coisas que precisavam foram colocadas. Mas a Macota Quindonhali, que a gente na Defensoria acompanha também uma situação bem peculiar, ela tem hoje ainda em Belo Horizonte, apesar dessa reparação, está sendo aí um processo longo e bem arrastado numa tentativa de reparação, mas, até hoje, é uma representante aqui da mesa de um terreiro de candomblé que ainda foi pelo poder público impedido de funcionar, e isso é importante registrar, que é esse tipo de racismo institucional que leva a situações como a que traz esse julgamento. E eu me lembro muito lá, no Quilombo de Manzo, do lado do doutor Helder do Ministério Público Federal, quando nós trocamos a nossa impressão, que também me parecia bem absurdo diante do poder público municipal, naquela audiência pública que nós realizamos lá, que fosse discutido que aquele templo poderia realmente ter sido destruído. E nós conversamos ali. É realmente, na história que nós vivemos, é inimaginável o poder público entrando dentro de uma igreja católica ou até mesmo de qualquer outro templo cristão, não só pela repercussão midiática que isso ganharia, mas pela situação de haver um reconhecimento como, de fato, arte, que ali é um patrimônio cultural, e, ao invés de destruir, dinheiro público é investido na restauração desses espaços. Historicamente, nós podemos olhar todos os templos que existem aqui na capital, eles são reformados, restaurados com dinheiro nosso, com dinheiro público. e o poder público ainda interrompe atividade religiosa quando, ao contrário, deveria estar protegendo aquele espaço. Então, é também muito bem colocado pela nossa representante aqui dos povos indígenas, que também é uma questão de território. e o que está sendo ameaçado é a territorialidade. Eu acho que é isso que eu venho aqui como defensora também dizer que nós também estamos atentos. Não é só a Constituição que está sendo violada, o artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado Pacto São José da Costa Rica. Ele também fala que todas essas questões, todas as infringências, todas as violações da liberdade religiosa, elas são questões que devem ser conhecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, estamos vivendo aí questões que realmente nos preocupam diariamente. Um avanço de um fascismo, de questões que a gente não devia realmente estar falando sobre elas, mas estamos falando sobre elas. mas esse também é um processo de luta e resistência e aqui representando dentro da instituição a área de direitos humanos, eu só tenho que dizer isso. Estamos atentos. Obrigada, doutora Ana Cláudia Guerreira, está sempre aí com a gente em grandes debates, sempre aí desse lado da interpretação a favor do povo, que nós estamos aqui por causa de um judiciário racista, só por isso estamos aqui hoje, mas é importante ter pessoas como também o doutor Diego Oliveira, defensor público da União, que vai também trazer aí a sua contribuição para o debate. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer à deputada Andréia pelo convite. Eu tenho dito, deputada, que o Estado brasileiro é um Estado sádico e quando eu digo isso causa um certo escândalo. Nós vimos aí semana passada o deputado, que eu não vou falar o nome, que de repente ele resolve aparecer achando que eu estou convidando de novo. As pessoas que normalmente se beneficiaram por esse sistema se escandalizam quando ouvem que o Estado é sádico. E o Estado brasileiro é sádico por um motivo muito simples. O Estado brasileiro nos impõe um determinado padrão, um determinado modelo, e esse modelo é ser branco, hétero, com posses. E quando nós não cumprimos, porque esse modelo é absolutamente impossível, quando nós não cumprimos esse modelo, esse Estado nos pune. E, para que a gente seja visível, para que a gente tenha direitos nesse Estado, então, a gente tem que se adequar ao modelo. Quando a gente não se adequa ao modelo, a gente é excluído. E é por isso, e não por outro motivo, que nós estamos, de novo, discutindo a questão das religiões de matriz africana. E as instituições jurídicas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, principalmente, eles têm assumido uma posição perversa nesse sistema. E o que é essa posição perversa? Eles têm tentado nos impor a nossa realidade. Então, Macota Celinha, o problema não é que o STF julgue contrariamente aos nossos interesses, não. O problema é que o STF julgue, o problema é que o STF reconheça a sua competência para julgar isso. Porque eles não deveriam nem estar julgando isso. Isso é perversidade. Eles querem impor a 11 pessoas brancas e compostas querendo impor para a população negra, para as religiões de matriz africana, como vai ser a sua realidade. Qual é a realidade da população negra? Qual é a realidade das religiões de matriz africana? Isso é perversidade do STF. O STF não deveria nem ter conhecido isso. Esse processo não deveria nem estar lá. E qual é a função da defensoria pública nesse contexto todo, nesse contexto de perversidade? A função da defensoria pública, nós temos na nossa Constituição dizendo que a função da defensoria pública é se constituir em um instrumento democrático. e aí ela diz que a nossa função é prestar orientação jurídica, judicial ou extrajudicial às pessoas necessitadas. E quem são as pessoas necessitadas? As pessoas necessitadas são essas que o Estado sádico tem impedido de ter direitos, tem impedido de participar da construção da própria realidade. Isso é muito simbólico que a defensoria pública tem essa função de ser instrumento democrático, porque ser instrumento democrático quer dizer que nós não podemos ser perversos como o Poder Judiciário é, como o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem sido com essa ação que nós estamos discutindo aqui. O papel da defensoria pública, então, é discutir e construir. Então, eu acho que até essa questão de dizer que é orientação jurídica, eu acho que é errada. Nós temos, na verdade, que construir democraticamente, e democraticamente quer dizer que as pessoas têm que participar e têm que manifestar a sua irresignação com a legislação, com as decisões judiciais e com a própria atuação da defensoria pública, se for preciso, e nós temos que construir conjuntamente qual é a nossa função, qual é o papel da defensoria pública nisso tudo. E é por isso que a minha fala aqui é essa, colocar a defensoria pública da União aqui no âmbito federal, a doutora Ana Cláudia falou muito bem a respeito do papel da defensoria pública do Estado, no âmbito federal, a defensoria pública da União tem esse papel de construir democraticamente qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Para terminar, é uma cota, eu queria trazer aqui para deixar bem claro que essa questão desse julgamento do STF e essa lei proposta lá pelo Fred Costa não tem absolutamente nada de proteção animal. A lei 9.605 é a lei de crimes ambientais. O artigo 29 dela diz o seguinte, é crime, a definição do crime, do tipo penal, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou eles de acordo com a obtida. Percebam que não há animal doméstico aqui. Por que não há animal doméstico aqui? Porque se o animal doméstico tivesse citado nesse artigo, a lei 9.605 imporia a toda a população brasileira o veganismo. Então, obviamente, a lei proposta pelo Fred Costa não tem absolutamente nada de proteção animal. É uma lei que propõe a criminalização, mais uma vez, das religiões em matriz africana. Mais uma vez. Então, eu vou aderir aqui à campanha da macota Celinha, hashtag Brasil Vegano, porque se é para proibir que os animais domésticos sejam mortos, que seja para todo mundo. Então, vou encerrar, então, colocando a Defensoria Pública da União como instrumento democrático. Já conversei com a macota Celinha, vou passar o cartão aqui para todas as pessoas que quiserem construir com a Defensoria Pública da União essa forma democrática de atuação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Diogo. Agora vamos ouvir o senhor doutor Paulo Afonso, que está aqui representando a Comissão de Direitos Humanos da UAB. Boa noite a todos e todas. Cumprimentei novamente cumprimentados, cumprimentadas. Quero dizer, deixar registrado aqui, que eu estou aqui nessa mesa na condição de representante da Comissão de Direitos Humanos da UAB, cujo presidente é o doutor William Santos, o qual foi combinado para estar nesse lugar. Como ele não pôde vir, ele me incubiu de estar aqui substituindo-o. Então, eu estou aqui assim em duas formas, enquanto cadomblessista e enquanto advogado. E, nesse caso, como eu estou aqui para representar os Direitos Humanos da UAB, eu gostaria de fazer um regresso, porque a Lorena colocou aqui aquela questão da ancestralidade à questão dos mais antigos. E aqui eu tenho na plateia, já esteve falando, o Geraldo André, que foi o vice-presidente quando eu era presidente da CONCAM e depois assumiu a presidência da CONCAM quando ele assumiu o novo mandato. E, naquela época, ele deve estar com a lembrança boa disso, aqui em Belo Horizonte, as pessoas de terreiro ficavam dentro das suas casas, elas não saíam com seus vestimentos, que são lindas, seja a vestimenta dos homens ou das mulheres, e essas pessoas, elas não se sentiam à vontade de estar na rua com seus trajes rituais. E nós conseguimos aquilo que nós tivemos chamando de reterritorização, ou seja, nós pegamos territórios que eram tradicionais nossos, que é o território público, porque nós não temos, a nossa religião não se fica afeta ao terreiro, a nossa religião ela está afeta às ruas, ela está afeta às matas, aos rios, então, isso chama reterritorização, nós tomamos esses territórios que eram nossos e que não estavam sendo utilizados, e a partir daí, nós utilizamos Lagoa da Pampulha, nós utilizamos Escola de Medicina e outros espaços que não eram espaços exclusivos de terreiros, para nós mostrarmos a nossa existência e a nossa resistência. era um período em que as pessoas de terreiro se diziam espíritas, elas não se diziam candombrecista e muitas vezes não falavam que eram umbandistas, por quê? Porque já havia todo um aparato contra essas religiões. Voltando ao tempo aqui em Belo Horizonte, os terreiros de Umbanda tinham que fazer sessões cada dia em um lugar, porque só tinha um advogado e eles precisavam de ter um advogado na porta para poder tirar o pai de santo e os seus médios da cadeia, então não podiam ter duas sessões em lugar diferente, porque o advogado era um só. Então isso é para mostrar para todos aqui o quanto que nós somos resistência, não somos resistência, não é hoje, não é no século XXI, nós somos resistência há milhares de anos, desde lá na África, quando nós trouxemos de lá toda essa cultura de matriz africana e ela permanece até hoje. É uma resistência e não é o Supremo Tribunal Federal que vai acabar com essa resistência, não vai. Não vai. nós temos esse histórico de luta, nós temos essa ancestralidade que nos apoia. Aquilo que a Célia falou, o alimento nosso, ele é para o corpo e é para o espírito. Como a hóstia é para o corpo e para o espírito, para o cristão, nossos animais também, eles são para essas duas funções. e enquanto a Shogun, que eu sou responsável enquanto função de sacralizar animal, nosso estatuto da CONCAM deve ser de 1900, se não me engano, novembro de 1987 e nesse estatuto já vai constar a palavra sacralização, porque eu não concordava na época com as pessoas falarem, chega mais cedo porque hoje vai ter matança. nós não podemos ter algumas palavras que são mal interpretadas, nada de matança, nada de sacrifício. O sacrifício quem faz somos nós, os candomblacistas que precisamos de comprar um cabrito por 250 reais, é difícil para ter esse dinheiro, o sacrifício é nosso para comprar o animal, não é para sacrificar o animal, o sacrifício é da pessoa, é nós que sacrificamos, iaô, é bomes, que sacrificamos para nós termos os animais que nós temos que oferecer aos orixás e oferecer à comunidade, porque essa comida na casa da minha mãe, Ana, do Alguns, lá em Itabuão da Serra, em São Paulo, ela tem um freezer que quando existe a sacralização dos animais, aquilo que não é oferecido ao orixá, ela separa para aquelas pessoas carentes que precisam dessa carne para poder se alimentar porque não podem comprar. As pessoas já sabem, tem uma festa grande na casa, já sabe que vai ter carne para comer na mesa. E isso não adianta, não adianta evangélico, não adianta qualquer tipo de religião querer nos tirar, não vai tirar. é uma coisa que vem da África, passou aqui desde 1600 e alguma coisa com o primeiro terreiro na Bahia e nós estamos trazendo isso. Nós temos igual, é toda casa, na casa de André, na casa dele, nós temos crianças com 8, 9 anos que já são iniciadas no orixá. Essas crianças serão nós amanhã. Então, nós estamos trabalhando para nós e estamos trabalhando para elas, porque elas também vão ter luta. Não quer dizer que essa luta nossa de hoje, amanhã não terão luta. Terão sim, mas elas vão ter o nosso exemplo, elas vão ter, como nós tivemos, o exemplo dos nossos ancestrais. Então, enquanto advogado, eu digo, a questão da legislação, ela é razoável. Não existe essa questão de achar que tem uma lei igual a Constituição Federal, que diz que o Estado é obrigado a zelar para o nosso culto, para o nosso local de culto, pelos nossos rituais e o que nós vemos é totalmente o contrário. Uma denúncia anônima, chega a polícia com fuzil, chega com tudo dentro do terreiro, querendo entrar no espaço sagrado e que, felizmente, nós conseguimos que não entrem, porque nós temos uma força muito superior à que eles imaginam que eles tenham. E aí, nós temos esse aparato de lei e é importante. Há uns 25 anos atrás, quando encontrei com a Benedita da Silva, quando ainda era lá no Minas Centro, nós estávamos discutindo, quando ela até deu o exemplo de racismo, que não dá para esquecer, que ela, a Benedita, ela raspava com telha, a telha que a mãe usava para lavar roupa, ela usava para limpar a pele, porque todas as crianças da escola tiravam 10 e elas nunca tiravam 10 por melhor que elas estudasse. Então, esse exemplo de como o racismo nos tira esse chão, nos põe na baixa estima, na época, eu falei com ela, nós, enquanto ela é evangélica, falei, nós precisamos regularizar a religião, não dá para ficar só a letra da Constituição, porque isso não está se vindo no dia a dia de nossas casas. E aí, é onde eu acho, Andréia, acho não, acredito, que a gente tem a nossa unidade, a unidade das casas, não importa se é Angola, se é que nós temos essa unidade entre nós, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar, atacou um terreiro, atacou a todos, não podemos achar que aquilo que foi na casa do vizinho não vai acontecer conosco, então, a gente tem primeiro essa unidade, depois dessa unidade, nós temos que ter parcerias, e isso, a gente tem visto nos nossos trabalhos, como foi, aconteceu lá, no Manso, nós tivemos aí, a doutora Ana Lúcia lá, foi nossa parceira, nós temos títulos, nós temos títulos desses casos de intolerância religiosa, de desrespeito, nós temos parceria com o doutor Edmundo, do Ministério Público Federal, e aí, nós precisamos de ter essas parcerias com a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública Federal, nós devemos ter com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, temos que ter um grupo onde, quando se acontecer o problema desse NAIF, que nós temos esse grupo de apoio, porque, senão, nós não temos como lutar contra toda essa horda que vem contra nós. Então, precisamos disso, queremos isso como uma proposta da Gabinetona, viu, doutora Andréia? Que nós tenhamos esse grupo onde nós tenhamos todo esse aparato para quando tiver qualquer problema como aconteceu lá em Santa Luzia, de falar que nós só podíamos tocar na quarta-feira, sendo que os evangelhos podem tocar todo dia, os católicos podem fazer misto toda hora e nós só podemos tocar num dia da semana, nós não podemos aceitar isso e nós temos que ter essa parceria, porque, sem essa parceria, nós ficamos com dificuldade para lutar, porque foi através das parcerias que nós conseguimos que a religião de matriz africana tivesse apoio na Constituição. Se não fosse essa parceria, nós não teríamos esse espaço que hoje nós temos. Então, é importante que nós tenhamos essa parceria e eu quero ter aqui todo esse apoio de vocês, todo apoio de todos aqui. É isso aí, muito obrigado, boa noite. Então, obrigada, doutor Paulo Alfonso. é dizer que nós já estamos nessa caminhada de criar redes, de criar frentes. A Câmara Municipal de Belo Horizonte já está com uma frente estruturada, com cinco parlamentares, e nós estamos avançando também no diálogo aqui na casa para ter uma frente também de proteção dos direitos dos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, comunidades de terreiro, comunidades de matriz africana. e é isso, avançar nessa construção de rede, então, com o judiciário. Inclusive, nós conversamos muito mais cedo, Patrick, de como nós podemos envolver, inclusive, a polícia militar. Nós temos que dialogar com esses oficiais e dizer da importância também de respeitar esse espaço, sensibilizando, fazendo formação, incluindo a formação da polícia militar, esse respeito às comunidades tradicionais, para eles conhecerem de ir por dentro. Vamos sair das trincheiras, vamos conhecer por dentro. Agora, vamos avançar aqui, nós precisamos começar a terceira etapa aqui da audiência. A presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates. E aí, agora, nós abrimos o microfone, todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone, ao início da sua fala, o participante deverá informar seu nome, a entidade que representa e, quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. A primeira escrita é Mãe Deise. Presente? Oi, Oi. Mojubá, meu nome é Deise Lisboa, eu sou a terceira geração de um candomblé na Concórdia, Ilé Axé, Afunjal Cheguiri. E quero dizer que eu, desde muito menina, quando, da construção da casa de Carlos Lodiscan, Carlos Queto, eu aprendi o que era um Oxogum, o que era um Iabacé. E, nessa casa, era servido, em abril, era ofertado para Odé, para Oxóssi, a comida para todos, para uma comunidade, e é onde meu pai foi iniciado, e eu também, dizendo assim, porque mãe Sissi, era uma das mais velhas da casa, foi que me iniciou. Então, eu peço ao Odé que seja caminho, que seja caminho nessa, 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 nessa luta, que ele esteja à frente dessa luta. E dizer que é muito importante estarmos aqui hoje, eu acho que é um ganho muito importante, a nossa presença aqui. Porque eu ouvi dizer, eu não presenciei, de quando se tocava o atabaque, chamava-se a polícia e mandava calar esse atabaque, e nós não podemos voltar a esse, esse estado arcaico, não laico, arcaico. Nós não podemos deixar isso acontecer. Estão faltando pessoas aqui para falar mais velhos. Eu sinto falta de pessoas mais velhas para estar falando e defendendo. Eu agradeço por estar aqui, Andréa de Jesus, Macota Kizandembo, e todos vocês, eu cumprimento, porque são negras que estão nos representando, e nós precisamos ter fala mesmo. E estar aqui é um grande ganho. porque na rua não é fácil, na rua. Eu, quando ia ao, eu ia para a igreja, para bater paó na igreja, que eu não sei porquê, mas era, eles faziam essa coisa da igreja católica, então, a gente ia com a roupa, todo mundo ficava olhando a gente assim, que povo é esse? Hoje não, hoje eu posso andar na rua do jeito que eu quiser, do jeito que o meu orixá quiser que eu esteja lá representada. Então, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que a luta é essa mesmo. Nós temos que garantir o nosso lugar, o lugar enquanto pessoa, o nosso lugar enquanto sacerdotisa, enquanto povo do santo mesmo, enquanto povo preto, povo negro. Muito obrigada, Viaxé. Gente, a gente podia combinar três minutos? O que vocês acham? Não é silenciar, não, mas talvez a gente vai ter que interromper um pouco, recomeçar aqui, mas o próximo nome é Dotê Lucílio de Aziri. Sim. Agô. A bênção aos meus mais velhos e às minhas mais velhas, aos meus mais novos e às minhas mais novas. Meu nome é Lucílio, já foi dito. Em 2006, eu participei de uma mesa na PUC sobre intolerância religiosa. Aí, no final, na hora dos debates, das perguntas, depois de ter sofrido uma série de agressões por um camarada de outra religião que estava lá e a gente estava falando de intolerância religiosa, inclusive sobre os trajes que eu estava usando, depois de várias perguntas que foram dirigidas só a ele, uma moça dirigiu a mim e falou assim, agora eu quero que você fale como é que são esses sacrifícios que você faz na sua religião. aí ele ainda falou assim, agora sai dessa e eu disse para ela assim, eu não faço sacrifício, eu faço oferenda, você é cristã, sacrifício, quem fez foi o seu Deus que matou o filho dele para te salvar. Agora, se você quiser comparar Jesus com a galinha, aí é um problema seu. isso foi em 2005, 2006, e hoje, a gente escutando esse monte de história dos mais velhos, contando tudo que já foi passado, o Babaló, ele deu uma história, fez a trajetória inteira, que é muito importante, eu considero isso como essas epidemias, essas dengues da vida, que a gente sempre sabe que está aí, que a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente acaba deixando de cumprir o nosso dever de casa, acaba de... e eles vão eliminando a gente. Então, eu queria aqui que tivesse uma proposta, uma proposta, mesmo extra à audiência, da gente, como que a gente vai criar essa mobilização, porque, como foi falado aqui, está faltando muita gente, como que a gente vai criar essa mobilização, que a gente possa estar indo nas casas, ou mesmo a gente, cada um daqui, fazer seu dever de casa, na sua casa, na casa do seu irmão, do seu pai, sabe, e na casa dos seus amigos, como que a gente cria um grupo, aquela menina que teve uma fala maravilhosa, como que a gente vai lutar? Então, eu me disponho, inclusive, a estar criando essas estratégias de mobilização, porque eu, inclusive, trabalho com isso, com mobilização social, como que a gente vai estar criando essa estratégia para estar mobilizando e lembrando todo santo dia para o nosso povo que eles estão querendo acabar com a gente, porque parece que a gente fica dentro da casa da gente e nunca vai acontecer na nossa casa. Então, a gente precisa saber das histórias dos terreiros que sofreram invasões, que foram proibidos de tocar, que tinham que ter um dia específico para se tocar. Os outros precisam saber disso, a gente precisa criar essa estrutura, essa mobilização e estar fazendo esse dever de casa, como tem um agente de saúde que vai lá todo dia bater na casa da gente para ver se a gente não tem plantinha lá, ou lixo lá no quintal com água. é isso que eu queria dizer. Obrigada. Gente, Eduardo Levi. Então, a Diva Moreira, está a lista aqui. Diva. Boa noite para todas e todos. Obrigada, Andréia, deputada Andréia, por ter encaminhado esta Assembleia, esta audiência da maior importância. Então, para ser bem rápida, até cheguei a fazer umas anotações aqui para ser bem espertinha. Eu percebi nas várias falas duas posições, ou seja, duas ênfases. Uma delas com um olhar mais estatista sobre a liberdade religiosa, um apelo ao Estado laico, à Constituição e à crença no Estado democrático de direito. Eu acho que o Estado, esse Estado democrático de direito nunca funcionou para nós. Para nós, sempre vigiu o Estado de acessão. Então, a gente apelar para um suposto Estado democrático de direito para salvar a liberdade religiosa de matriz africana, eu acho que é uma ilusão. Teve também um olhar, eu sou segunda pessoa, a elogiar a jovenzinha que está ali, a Lorena, que é um olhar baseado mais no aquilombamento, no quilombismo, e que reflete, eu imagino, Lorena, que essa urgência sua tem a ver, inclusive, com a sua idade. Entre os jovens negros, a esperança de vida é muito mais baixa, então, a necessidade de respostas com mais agilidade. Então, as saídas estariam no nosso meio, muito menos na expectativa de um Estado que, supostamente, respeitaria a liberdade religiosa, um Estado democrático, eu também não tenho usado a palavra democracia no singular, eu tenho usado democracias no plural, porque há várias formas de democracia, e esta que a gente tem no poder é a democracia burguesa, baseada na opressão de classe, de raça, de várias formas de liberdades, dentre elas, a liberdade religiosa. Gostei também da sua referência à necessidade de união, de corrente, você também falou, é fundamental a gente sair daqui com alguns embriões de organização para enfrentar. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que eu escutei muito mais a palavra resistência do que luta. Resistência é quando alguém nos ataca e a gente vai resistir. Luta, a gente se baseia, para a gente lutar, a gente precisa de construir uma teoria de transformação social, de mudança social, e definir quais são as táticas e as estratégias que nós vamos utilizar para superar esse Estado opressor e a construção de um Estado efetivamente popular, democrático, e nós, nas nossas comunidades tradicionais de quilombos, temos este embrião de um Estado futuro, que são comunidades baseadas em experiências comunais, e esse Estado do futuro deve ser um Estado também baseado nos comuns, nas experiências comunais. Tiva, nós vamos concluir. Vou concluir, claro. Finalmente, eu quero dizer que os orixás estão conosco, o que significa que nós somos poderosíssimos, não tem Supremo, não tem repressão policial, não tem evangélicos, eu, inclusive, estou apostando, não sei se estou exagerando, mas eu estou apostando que vai haver um decréscimo do avanço pentecostal e eu estou curiosíssima para ver os resultados do censo de 2020, eu estou apostando. Então, sugiro também a nossa queridíssima deputada Andréia, tenho muito orgulho de ter você nesta casa, a construção de uma frente parlamentar, eu acho que a experiência da semana passada e esta já significam embriões de uma frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, porque é importante para nós, é fundamental para nós esta aliança e a solidariedade com os povos indígenas. É isto, muito obrigada e boa noite. Boa noite, Diva. Continuando aqui o nosso debate, Eduardo Levi. Não sei, tem uma lista aqui. Você pode... Mais velhos, talvez mais novos também. Três minutos. Está ok. Diva, vou fazer um gancho com a sua fala. O Estado, como está configurado hoje, é impossível tirar o povo de santo e o povo negro da indignidade. Do jeito que ele é composto hoje, é difícil fazer isso. Por quê? Porque o Estado, como está hoje configurado e os quadros dele, é composto por pessoas brancas, masculinas, de famílias que herdaram o racismo, a discriminação e a desumanização como herança de suas famílias. Tem famílias que governam o Estado até hoje que estavam no Império e tinham pessoas escravizadas em casa. Eu não vou citar o nome dessas famílias, mas existe. Então, eu repito, o Estado, como ele está configurado hoje, ele é uma reprodução do Estado racista, escravocata, que tivemos durante quase 400 anos nesse país. então, Diva, concordo com você nesse ponto que é impossível com o Estado estar hoje a gente provocar alguma mudança. Ainda que tenhamos pessoas negras e brancas comprometidas com a causa negra ocupando alguns postos, mas na totalidade, no poder, quem assina são essas pessoas, são essas famílias. Diante disso, a minha proposta, e eu falei isso na outra audiência, vou repetir aqui, é para que o povo preto, o povo de santo, se una em prol de estratégias para ocupar esses espaços de poder. Não adianta a gente esperar da institucionalidade que é branca, masculina, qualquer efetividade dos nossos direitos, qualquer garantia dos nossos direitos. Nós temos que nos reunirmos, isso eu proponho a cada dois anos, porque a eleição no Brasil acontece a cada dois anos, um ano para presidente e senador, deputado, no outro ano para vereador e prefeito. A cada dois anos essa eleição acontece. Então, eu faço um apelo e faço também aqui publicamente, está sendo transmitido, para que o povo negro, o povo de santo nesse país, população indígena, população LGBT, que se organize em prol de ocupar esses espaços, para que ele seja dotado de maior representatividade e maior qualidade no debate, e não esperar isso de homem branco, supostamente heterossexual. É isso. Obrigado. Eu sou Eduardo Levi, filho de Mãe Deise, terreiro Ilê Afonja, ou Cheguiri, e sou do Coletivo das Pretas e Movimentos. Obrigado. Obrigada, Levi Guerreiro, que está com a gente já há tempo. Agora é a Lidiane. Já foi? Ah, está. Wesley, professor de ensino religioso. Boa noite a todos e todas. Muito prazer. Eu sou Wesley, eu sou professor de educação básica formado em ciência da religião na Unimontes. Eu gostaria de começar cumprimentando a mesa, louvando a todos os transcendentes por essa iniciativa que é essa audiência pública aqui. Eu vim mais cedo para a audiência que foi falada na Assembleia do Sindyut, que teríamos hoje sobre o IPSENG, e quando vi o movimento não resisti, estou aqui até agora, já está na hora de eu partir, mas eu estou resistindo junto aqui, e eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, porque foi muito falado da questão do Estado, e eu acho que pensar o Estado, a gente tem que pensar que ele está sendo levado em brincadeira. Já que ele está sendo levado em brincadeira, eu vou levar a dar uma brincadeira aqui, o cabo de guerra. Nós estamos numa luta de classe, e eu acredito que a gente tem que apostar ainda no Estado, no Estado que tem uma iniciativa como a dessa deputada, que traz uma discussão dessa parinha da casa, porque a gente tem grandes deputados aqui dentro, uma grande maioria, que defende o Estado mínimo. Então, estamos no cabo de guerra, estamos na luta de classe, eles puxam para o Estado mínimo, e nós temos que lutar, sim, pela leitidade do Estado, para o Estado máximo, para o Estado máximo de políticas públicas, para o Estado máximo onde a gente é, de fato, reconhecido como cidadão de direitos, e devemos lutar por isso. Eu não estou tão descrente ainda de que dá para fazer alguma coisa no Estado. O Estado está em disputa, esse Estado está em disputa a todo momento. Um exemplo disso, a casa devia estar cheia aqui de deputados acompanhando essa discussão. E quem está aqui puxando esse cabo de guerra? Nós estamos aqui até agora juntos resistindo. Então, eu acredito que ainda tem jeito, o pessoal já está indo para BH, se eu pudesse, eu ia amanhã para Brasília, se eu pudesse, eu estava junto, mas vou estar daqui louvando a todos os transcendentes por essa resistência. Temos que mostrar para eles que nós somos cidadãos de direito, isso tem que acontecer na efetividade. O Estado é laico e tem que ser respeitado a laicidade do Estado. E somos cidadãos de direito, não podemos abrir mão disso nunca. E parabenizar a nossa nobre deputada por essa iniciativa. Obrigada, professor. Vou pedir licença aqui, que nós precisamos cumprir um protocolo aqui. A presidência, então, prorroga a audiência por mais duas horas, que é o que está dentro do regimento, para nós continuarmos. Ainda tem duas inscrições. Já encerrou as três horas. Mas agora é o Danilo Amaralsebi. É só isso, não é? Não é só isso, não é? É só isso. Excelentíssima deputada Andréia, a quem eu cumprimento toda a mesa e parabenizo pela atividade, representando muito bem a sociedade brasileira e representando também as suas ancestrais. Mulher guerreira, a quem a gente deve a reverência. Cumprimento todos os presentes aqui, nas pessoas dos sacerdotes e das sacerdotisas aqui presentes, a quem eu peço a bênção. E a minha ponderação vai ser muito objetiva. Quando se trata de direito à liberdade religiosa, nós tratamos de um direito e de uma garantia fundamental. O culto faz parte dessa garantia. O nosso direito ao culto faz parte da nossa manifestação cultural. É garantia fundamental. E só pode se cogitar de questionar essa garantia fundamental quando ela confronta com outra garantia fundamental. E não existe. No caso que vai ser discutido no STF, não existe o confronto com o direito ou garantia fundamental de ninguém. O culto de matriz africana não atinge o direito de ninguém. Não atrapalha a saúde, não atrapalha a liberdade, não atrapalha a vida de ninguém. E por que você está cogitando disso? É o preconceito institucionalizado. É o uso do Estado para atacar aquelas comunidades que são marginalizadas. E é isso que é inaceitável. Nós não estamos aqui para defender somente uma religião, não. Hoje, a primeira religião que está sendo atacada são as de matriz africanas. E depois? Quais serão? E qual será o outro direito e garantia fundamental nosso que vai ser atacado? É isso que nós temos que pensar. E digo mais, nós não estamos aqui apenas para dizer que não vamos soltar as mãos uns dos outros. Nós temos que estar aqui para estender as mãos uns para os outros, assim como a Defensoria Pública está fazendo, assim como a Advocacia tem feito. É isso que nós temos que fazer. Então, quando se cogitou o passo principal é a gente começar a estender a mão um para o outro. É pensar que quando o direito de um é atacado, amanhã será o direito de todos que serão atacados. E é extremamente inconstitucional cogitar de se limitar um direito fundamental sem que ele atinja outro direito fundamental. E isso, excelentíssima deputada Andréia, eu abro até como uma porta para os projetos de lei que estão entrando nessa casa, para a questão do exame da constitucionalidade deles, pensar nesse aspecto. Se está cerceando um direito a uma garantia fundamental, só se pode cogitar disso quando confrontar com outro direito a uma garantia fundamental. E, nesse ponto, eu estendo a minha mão a todos aqui presentes e peço que quando eu também precisar de ajuda que estendam a mão para mim, porque essa luta é de todos nós. Um abraço para todos. Obrigada, professor. O último nome agora é Gilmar da Cruz. Boa noite. Eu quero cumprimentar todo mundo e quero parabenizar, Andréia, o seu mandato e essa audiência. Eu estagiei na casa com a deputada Geisa Teixeira, vi várias audiências acontecerem e essa é a mais diversa e a mais bonita, com certeza, que aconteceu aqui e a mais importante. Com certeza, nunca teve nada parecido aqui na casa. Mas o meu ponto... O meu ponto que eu queria falar é, puxando um gancho no que ele acabou de falar, sobre os direitos de culto. Se a liberdade de culto para todas tem que ser respeitada, ela só pode ser desrespeitada quando ela ameaça outro direito. E aí, eu entro na intolerância religiosa. Quem ensina as pessoas como eu, por exemplo, já fui leigo nesses assuntos, quem ensina a gente que Exu é o diabo? Eu, pelo menos, aprendi isso dentro de uma igreja evangélica, assim como a maioria dos brasileiros, tenho certeza. Quem fala, quem ouve dentro de um terreiro ou alguma coisa assim, algo contra LGBTs? Eu nunca. Sou respeitado em todo lugar que eu vou. Mas, dentro de igreja evangélica, se incentiva a matar e a violar os direitos LGBTs. Então, se o STF está preocupado em interromper o direito ao culto, por que não interrompe o direito ao culto evangélico, já que esse está indo contra as religiões de matriz africanas, contra os LGBTs, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs. Então, por que não mexer nisso, em vez de mexer num assunto que várias pessoas com muito mais propriedade do que eu já falaram aqui que não tem nada a ver? Então, eu queria falar só isso e eu queria dizer que acho que a maior arma que a gente tem é a informação. Eu já fui uma pessoa completamente leiga, sou do interior de Minas Gerais, vim para o Belo Horizonte cursar relações internacionais, tem três anos que eu moro aqui, era completamente leigo, era daquele tipo de pessoa que acha que o eixo é o diabo e tem uma macumba para atrapalhar a vida de alguém, amarrar alguém, esse tipo de conceito básico que geralmente é difundido por todo o Brasil, principalmente nos interiores. Então, acho que a gente tem que informar as pessoas, eu acredito muito nisso porque foi o meio que eu, a partir do momento que eu criei informação graças a um amigo meu, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, acho que outras pessoas que também hoje são preconceituosas podem sim ser informadas de que a Umbanda é amor, o Candomblé é amor e religiões não fazem mal e que quando um direito é atacado, se uma pessoa não tem direito, nenhum de nós tem direitos. Então, a gente tem que lutar pelo direito de todo mundo para que sempre o nosso seja resguardado também. Obrigado. A gente precisa trazer aqui uma manifestação que chegou pelas redes. A gente falou que a audiência é interativa, o Marco Túlio falou que as religiões de matriz africana são lindas, a luta contra o preconceito é urgente, entretanto, o sacrifício de animais é um tema ético, em qualquer ambiente, religioso ou não, o consumo de carne, ovos ou leite pela sociedade civil, por exemplo, também é não devemos caminhar no sentido de garantir todas as liberdades, inclusive a liberdade animal, com respeito. Obrigada. Essa ação é de quem está acompanhando pelas redes. todas as liberdades. todas as liberdades. no sentido de garantir o sacrifício de animais que estão no rosto. Não devemos ter isso. Toda razão. Vamos discutir também os abates da juventude negra que estão muito sendo tombados para garantir o entretenimento de outros. Mas eu queria abrir agora espaço para a gente ler os requerimentos. A gente... A assessoria está orientando aqui. Esses requerimentos são com base no debate que nós fizemos aqui. Esses requerimentos serão votados na Comissão de Direitos Humanos amanhã, que terá coro e presença dos deputados para aprovar. Uma seria a primeira audiência pública para debater regularização dos territórios, comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais e dos povos de terreiro. Um outro requerimento é a realização de audiência pública para debater a participação dos representantes da Secretaria do Estado de Envolvimento Social e Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, a soberania e a segurança alimentar nutricional dos povos de matriz africana. Vocês se sintam convidados já ao Estado e ao município. Vamos formalizar esse convite. Encaminhar ao governo do Estado um pedido de providências para priorizar, dentre as políticas voltadas à promoção e proteção de direitos humanos, o fomento e o fortalecimento e a consolidação de ações direcionadas aos povos de terreiro, principalmente no meio da efetiva destinação de recursos orçamentários. Isso aí é importante. Pedido de providência para implementar processo de capacitação e formação de policiais militares e guarda municipal na educação e relação ética e racial, com ênfase na peculiaridade dos direitos dos povos de terreiro e participação e orientação das entidades e sociedades atuantes nessa pauta. um outro requerimento que seja feita e dada por nós, povos tradicionais de matriz africana, porque nós é que vamos capacitar, nós sabemos que nós sofremos o racismo, a intolerância, o desrespeito religioso conosco a todo instante. Então, estão me informando aqui que está no requerimento prever isso, que a formação seja a partir daqueles que têm legitimidade para falar. E o outro aqui, que é o requerimento que seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os cuidados do ministro Marco Aurélio, tendo em vista o recurso extraordinário 49601, originado do Estado do Rio Grande do Sul, as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos aqui do Estado de Minas Gerais, que teve como finalidade debater o direito à liberdade religiosa e os direitos da religião de matriz africana. É a nota taquigráfica dessa audiência hoje. Vai chegar no ministro Marco Aurélio. Seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento de Belo Horizonte o pedido de informação sobre o montante de recursos a serem destinados à execução de políticas públicas destinadas aos povos e comunidades tradicionais, especificando quais ações e projetos serão desenvolvidos pelo Estado. Subsecretário. Que seja realizada uma visita no terreiro Casa Espírito Império de Orixás de Nossa Senhora da Conceição em São Jorge Guerreiro, no município de São Joaquim de Bicas, para conhecer a situação de demandas das famílias, especialmente diante de recente ataque de racismo religioso perpetrado contra essa comunidade. Então, os deputados dessa comissão estarão fazendo a visita técnica assim que é aprovado o requerimento da Comissão de Direitos Humanos. Então, gente, cumprida a finalidade da reunião, a gente estendeu por mais duas horas, acho que o pessoal assustou aqui da mesa, mas é procedimento da casa que a gente passou do horário. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar que esteve aqui com a gente, dos convidados, do público presente, e convoca os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária, amanhã, quarta-feira, às 14 horas, que determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite. Só uma coisa aqui, agora já encerrou, agora não vai para a nota do taquigráfico, mas a gente precisa agradecer os nomes das meninas. Senarabe, na pessoa da Celinha e da Lidiane Barbosa, pelo ornamento aqui do espaço, foi o Senarabe que contribuiu. Muito obrigada, gratidão, e a gente precisa agradecer a vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.